Olá, vamos começar agora a aula 3, que tem como título Empacotamento Avançado. E essa aula vai mostrar algumas técnicas diferentes de empacotamento, várias situações que podem acontecer. Aqui está a seleção de assuntos, nós vamos ver aqui vários tipos de empacotamento, inclusive como eu já falei, isso está mais aqui pelo meio da aula. Nós vamos começar falando do dpkg-source, que ainda não foi mostrado, e a sua relação com o apt-get-source, que já foi mostrado. Nós sabemos que se nós quisermos baixar o código do fonte de um determinado pacote, nós podemos usar o apt-get-source. Então, vou fazer uma demonstração aqui. Então, se eu fizer um apt-get-source-packup-fix, ele vai buscar lá nos repositórios do Debian o arquivo dsc, o tar e o dif, que no caso o tar vai ser o origtar-gz e o dif vai ser o Debian. Então, eles aqui atrás, o dsc está representado nesta linha, aqui nós temos o origtar-gz e aqui nós temos o diretório Debian. Com isso, foi extraído o conteúdo do origtar-gz, que gerou o diretório pcap-fix 1.1.0 e lá dentro foi extraído o conteúdo do diretório Debian. Se nós olharmos, dentro do pcap-fix 1.1.0, lá está o diretório Debian. No caso, nós poderemos ter uma situação na qual nós tenhamos os três arquivos básicos, mas o diretório do upstream com o diretório Debian dentro dele não esteja formado, não esteja descompactado. Seria isso daqui, mais ou menos. Então, eu apaguei o diretório e aí nós só temos os três arquivos básicos, o dsc e os arquivos que ele controla, o Debian tar-xz e o origtar-gz. Aqui nós podemos usar então um comando novo, o dpkg-source, lógico, novo nesta videoaula, não no Debian, com o parâmetro "-x", em cima do dsc. E esse comando vai fazer justamente o mesmo trabalho que foi feito antes pelo apt-get-source. Ele vai construir o diretório do upstream com o diretório Debian lá dentro. Aqui está o upstream, lá dentro do diretório Debian. Bom, o próximo assunto é o debdif. O debdif é um comando fornecido pelo devscripts que permite com que nós façamos o dif entre alguns elementos. Se a gente fizer aqui uma debdif, nós vamos ver que o debdif pode ser aplicado entre arquivos.deb, entre arquivos.changes e também pode ser aplicado nos arquivos.dsc. Na maioria das vezes, esse comando para nós vai ser útil quando aplicado nos arquivos.dsc, porque ele consegue mostrar as diferenças entre duas versões de pacote que nós possamos ter. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nós vamos entrar na jaula. E eu vou lá no tmp da jaula. E lá eu vou fazer um diretório para separar, cd1. Vou fazer um apt-get-source-packup-fix. Ah, essa jaula, nós ainda não fizemos até agora um apt-get-source dentro dela. Então, esse aqui é outro dado importante. Ele me dá aqui uma mensagem de erro, dizendo que a gente tem que ter fontes source no source list. Como que isso é feito? Isso é feito da seguinte forma. Nós deveremos editar o etc-apt source list, digo. E aqui nós vamos fazer uma cópia da linha que tem dentro dele, que é uma linha que começa com deb, ou seja, essa linha deb quer dizer que ela está apta a fazer download de binários, ou seja, de arquivos.deb. Como a gente quer arquivo fonte, a gente copia a linha e escreve aqui traço src. E agora essa linha, que nós estamos vendo por último, ela é capaz de fazer download de códigos fonte. Eu vou salvar e vou sair. Eu preciso fazer um apt-get-update para que todos os repositórios sejam lidos. As relações de pacotes vão ser baixadas de forma atualizada. E tanto para a linha deb, quanto para a linha deb traço src. Aqui já vemos um efeito dessa última linha que nós inserimos. Voltando agora, depois que foram baixadas todas as listas de pacotes, nós podemos fazer então o nosso apt-get-source pcap-fix. Foi baixado então o código fonte. E adentrando no diretório pcap-fix 1.0, nós temos lá o diretório deb. Olhando aqui fora, fora do diretório do upstream, como todos já sabem, lá nós temos o DSC da versão 1.0, revisão 1.0. E agora então nós vamos fazer uma nova revisão deb. Nós vamos colocar aqui alguma coisa que nós queiramos fazer. Vamos colocar assim deb. Control. E nós vamos atualizar a política. Geralmente a gente usa essa frase para isso. Vamos colocar aqui a release, vamos colocar como unstable. O change log sempre tem que ser muito bem explicado. A gente tem que ter ali, dizer exatamente tudo o que aconteceu dentro do pacote. Isso não pode ser negligenciado. Bom, agora nós vamos entrar no diretório deb. Anotem que o dch, o comando dch tem que ser emitido no diretório do upstream. Sempre. Agora entrando no diretório deb, nós vamos pegar aqui o control e vamos passar a política para 396. Feito isso, a gente salva e sai. E vamos gerar um debil. Deixa eu só dar uma olhada aqui no docs. Só para dar mais um exemplo para vocês. Digamos que esse docs seja inútil a partir de agora porque o seu conteúdo não sirva para nada. Vamos remover o arquivo docs. Aquele readme que está no docs do upstream, ele já não traz mais informações importantes para o usuário. E aí vamos agora editar o change log e colocar isso aqui. Debian docs. Removed. Foi removido porque agora ele é inútil para o usuário. E vamos dar um debil aqui. Eu não vou assinar. O objetivo não é colocar no Debian agora. Eu só quero mostrar para vocês as diferenças. Então agora, se nós sairmos aqui, vocês vão ver que nós temos dois arquivos DSC. Um é da revisão traço 1 e o outro é da revisão traço 2. Digamos que eu queira ver a diferença entre os dois pacotes. Muitas vezes é isso que os sponsors vão fazer para saber o que a pessoa que está pedindo o apoio de um sponsor para fazer o upload, o que a pessoa fez no pacote, a diferença do empacotamento anterior para o atual. Então eu faço um debdif em cima do DSC e em cima do outro DSC. Então está sendo feito um debdif em cima dos dois. E ele vai mostrar as diferenças. Então ele está mostrando aqui que há uma diferença justamente no change log, foram adicionadas essas linhas que aqui estão e há uma diferença também no control. Saiu essa linha aqui e entrou essa linha aqui. Outra diferença é o readme. O arquivo foi extinto. Vocês vejam que inicialmente a data dele era 23 de 2 de 2014 e passou a 31 de dezembro de 1969, que é a data do Unix Epoch. Então o debdif é útil porque ele mostra todas as consequências. Bom, agora que nós sabemos o que faz o debdif, nós vamos ver a respeito de dependências de construção. Para mostrar essa característica das dependências de construção, eu vou praticamente fazer um empacotamento do zero, vou tentar ser o mais rápido possível, de um pacote que inclusive eu já tenho no Debian, que se chama JP2A, ou JP2A, que ele transforma figuras na JPG em figuras ASCII. Ou ASCII. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar o JP2A lá no site dele, que é no SourceForge. Já vou escrever aqui SFJP2A, que ele já me leva direto lá. E esse é o site, tá? Aqui tem dois exemplos, tem mais um exemplo aqui em cima. Então isso aqui virou ASCII 2, eu vou clicar aqui para vocês poderem ver como é que é a coisa. Ele faz trabalhos coloridos também. Dá vários tipos de saída, HTML ou TXT. Bom, esse aqui é o site dele. E agora eu vou buscar o download do código fonte. No site, onde tem o download, nós podemos ver que aqui já tem um download, mas ele é para o Windows 32. Então a gente pode pegar aqui o Browse All Files, entrar na área de download, pegar a versão mais nova, 1.0.6, e podemos pegar aqui o TAR-GZ ou o BZ2. No caso eu vou fazer download para dentro do meu TMP, vai ser fora da jaula. É difícil fazer um WGET do SourceForge para dentro da jaula, então eu vou fazer para fora. Na verdade ele vai cair na área de downloads, porque eu não ajustei esse navegador para jogar onde eu quisesse, eu ia jogar no TMP, mas tudo bem, está lá na área de downloads do usuário. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o arquivo, na verdade aqui a gente está dentro da jaula, vamos para fora da jaula, vamos entrar como root para podermos manipular a jaula. E agora nós vamos pegar o arquivo lá do home, Heriberto Aula, downloads, JP2A, e vamos jogar dentro da jaula seed. Notem que de dentro da jaula a gente não enxerga o que está fora, mas de fora a gente enxerga o que está lá dentro, e podemos também jogar arquivos lá para dentro. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá para a jaula, vamos para a raiz, aqui está o JP2A, como nós já vimos antes, nós vamos fazer aqui um diretório PKG JP2A, e vamos entrar, vamos mover o JP2A para dentro do diretório, e vamos entrar no diretório. Está aqui o JP2A, vamos destargear, ok, vamos entrar no JP2A, sempre que você entra no diretório de upstream, você dá uma olhada no que tem lá dentro, uma olhada geral, ver o que ele te dá, por exemplo, ver a estrutura, quais são os arquivos que ele jogou, você vê que tem um diretório SRC, que geralmente é lá dentro que fica o código fonte dele, e uma coisa importante que a gente tem sempre que reparar, é se o código for C ou C++, se ele está usando AutoTools, o que é AutoTools? AutoTools é um sistema que constrói automaticamente o arquivo Configure e o arquivo Makefile para você poder fazer o ponto barra Configure e o ponto, e depois o comando Make, em cima do Makefile. O Configure, para ser multiplataforma, ele tem que ter muitas entradas, esses Configures que antigamente eram feitos na mão, eles serviam muito para I386, no máximo MD64, agora, para você compilar alguma coisa em N plataformas, é interessante usar AutoTools. Como é que funciona o AutoTools? A gente tem aqui, inicialmente, um arquivo Configure.ac, esse AC é de AutoConfig, que é a ferramenta que se a gente aplicar em cima desse Configure.ac, vai gerar o arquivo Configure final. No caso aqui, o Auto já nos deu o Configure final, mas é interessante sempre gerar esse Configure do zero e o DebiHelper faz isso para a gente. Por acaso, só aqui um parêntese, eu falei muito de DebiHelper, mas eu esqueci de dizer, principalmente na aula anterior, que cada um dos DHs que o DebiHelper usa tem um manual online. Então, por exemplo, na aula anterior, a gente falou do DH Comprez, eu cheguei a mostrar ele no final de uma compilação. Se você fizer uma DH Comprez, ele vai mostrar o que o DH Comprez faz, quais são as opções extras e como você pode usar. notem que esse DH Comprez, ele está em português. Isso aqui é uma outra coisa que eu não gosto muito. Não é que eu seja contra a tradução, mas tradução é para o usuário final, para o usuário que vai usar um simples sistema desktop, para navegar na internet, fazer tudo o que ele tem que fazer, ler. para nós, o ideal, isso aqui não está traduzido. Por quê? Porque a tradução pode não estar atualizada. Então, eu sugiro que para vocês terem os manuais todos em inglês, vocês deem uma mexidinha lá no etc.bash.bash.rc e coloquem lá, lembram que tinha lá um alias que eu expliquei dizendo que a ptcache sempre vai vir em inglês? Faz a mesma coisa para as manpages. Alias man igual alang igual a c man. Pronto. Agora as manpages vêm todas em inglês. Só tem que fazer esse arquivo ter efeito. Então, a gente dá o comando source barra etc bash.rc e ele vai ser lido de novo. Ok? E agora, se a gente fizer um man dh-compress, ele vem em inglês. Interessante que o manual em português está com a data mais recente por causa da data de tradução. mas realmente o manual original é de 16 de 11 de 2014. Esse é o manual mais atual. Bom, continuando, então nós sabemos, deixa eu mostrar aqui como é que é o configuring.ac. o configuring.ac ele é desse jeito. Ele tem umas macrozinhas dentro dele. Esse aqui está até grande. O configuring.ac pode ser bem pequenininho, dependendo das suas necessidades. Eu tenho o configuring.ac que deve ter, sei lá, umas cinco linhas só e gera um baita de um configuring depois com tudo que a gente precisa. E esse configuring.ac que tem 130 linhas, contando as linhas em branco, ele vai gerar o configuring final que tem 7.764 linhas. Vejam que é um configuring diferente daquele normal que se vê por aí, aquele feito à mão. Esse configuring é uma vez que ele foi feito por AutoTools ele entende tudo quanto é tipo de plataforma e ele vai construir o o seu programa, ele vai gerar o binário executável final em qualquer plataforma sem problemas. Pode sim ter um problema ou outro, mas aí já não é problema do AutoTools, é algum problema dentro da programação que o upstream fez, alguma coisa que saiu dos padrões. O AM também, o makefile.am quer dizer automake esse AM que é a ferramenta que vai gerar o makefile a partir do AM e também do configuring, o configuring vai ter participação nisso. Está ele aqui, ele já é bem mais curto e daqui a pouco existirá o makefile. Bom, agora que a gente tem uma ideia do que tem no upstream, nós vamos fazer a debianização. A gente tem que dar uma olhada no licenciamento, para a gente poder buscar o licenciamento principal, para a gente colocar na debianização. Então, ele disse que não conhece, vamos dar uma olhada no que está em copy, em copy fala em GPL2, vamos ver o que está em license, o autor do programa está citando aqui o licenciamento de outras libraries que ele usa, mas vejam, vocês não estão empacotando essas outras libraries, essas já estão no debian, provavelmente. Então, vocês têm que se ater ao licenciamento somente desse código que vocês estão vendo. O autor aqui está falando do licenciamento de outros códigos. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um egrep menos sria 25 buscando por public domain ou copyright em todos os arquivos e vamos submeter isso a unless para a gente poder navegar na resposta. Os arquivos de autotools são feitos pela Free Software Foundation que é o autoconf, o automake, o aclocal é um arquivo auxiliar para se gerar o configuring makefile final. Esses arquivos geralmente nós não colocamos, mesmo ele estando dentro do código, nós não colocamos isso lá no Debian Copyright porque a Free Software Foundation ela dá uma permissão especial para você utilizar o código em cima do seu programa, isso funciona só para o autotools, em cima do seu programa, no caso do seu programa de upstream, adaptando-se a licença desse programa e ao código desse programa, então é como se ele virasse parte integrante do upstream, como se o upstream se adonasse dele, entre aspas, de uma forma grosseira seria isso, então a gente não costuma listar tudo que é autoconf, automake, aclocal e etc. O configuring é o mesmo caso, nós não vamos listar, o copying é o arquivo de copying que fala em gpl2, então acreditamos que esse programa desse upstream é gpl2, o depcomp também é do autotools, vocês podem ignorar, está até aqui, eu não mostrei antes, mas está até aqui, que ele bota aqui a licença gpl, ele fala que você pode usar de acordo com a gpl2 ou nlader version, e aqui ele fala que uma exceção especial pode ser utilizada, e é aquilo que eu falei, se vocês lerem aqui o texto, vocês vão ver que bate com o que eu falei antes, aqui nós temos um diretório include, que aqui o autor, que é o Christian Sting Larsen, ele está dizendo que de 2006, o código está dizendo que o programa é gplv2, vejam que ele não fala no plus, gplv2 apenas, inclusive eu vou ter que fazer, estou vendo que eu vou ter que fazer uma mudança no jp2a que está lá no Debian, porque o jp2a que está lá foi empacotado em 2006, e nessa época a gente tinha entendimento que se tivesse uma licença lá dentro falando gpl2 ou lader, você poderia colocar gpl2 mais, inclusive lá está até gpl2.0 mais, pelo que eu me lembro, de tão antigo que é, e agora pelo novo entendimento está bem claro aqui que esse programa não é gpl2 mais, ele é gpl2.0 Aqui tem o jp2a.h onde está escrito também que o programa é gplv2 install.sh também é do autotools, apesar de falar que xconsortium etc, ele é do autotools, tem aqui a notícia de copyright dele e nós geralmente ignoramos também license é aquele arquivo que nós vimos makefile.in é do autotools missing também é do autotools ah, como é que eu vou saber isso? são sempre esses arquivos que eu estou falando sempre e eles são da Free Software Foundation vai ter lá a área de exceção essa coisa toda mas são sempre esses arquivos tem um readme aqui onde o Christian Stingen Larsen ele fala que está sobre gpl2 então novamente não é gpl2 plus dentro do source tem o makefile.in que é autotools de novo tem um term.c esse aqui também está sobre a v2 o option c tudo bem está sobre a v2 e esse aqui continua options.c um curl também então esse programa pode até ser que para frente tenha algum arquivo que não seja gplv2 mas dá para ver confirmando o arquivo copyright que está dentro dele dá para ver que ele é gpl2 2 pura aqui está o c com gpl2 images.c com gpl2 teste aí tem os testes aqui então tá ele é gpl2 vamos fazer o dhmake para fazer a debinização menos f ponto ponto barra jp2a ponto tá ponto gz menos c gpl2 enter binário simples tá lá João Heriberto Matafilho o e-mail tudo isso vocês já sabem de onde vem da variável o nome do programa e a versão gpl2 enter ok agora nós vamos entrar lá no diretório debia e vamos criar no tmp como a gente fez antes um jp2a e vamos mandar para lá tudo que a gente acha que não vai usar tá fica lá se precisar a gente busca depois mas em princípio nada disso aqui será necessário vamos ver se ficou alguma coisa não ficou básico o at também eu eu vou ter que renomear aqui geralmente eu falei no pacote passado que eu prefiro fazer o watch do zero porque é só escrever version e fazer aquele grepe aquela coisa toda mas o SOSforge tem um formato especial que o Debian usa o Debian prefere ele tem um redirecionador que bate nele ele pesquisa lá que se você não usar esse formato vai dar um linchen dizendo que você não está usando o redirecionador específico do Debian e o redirecionador já vem no watch então eu vou usar já vamos logo fazer o watch de cara tiramos o lixo linha compulsória fica e aí a gente precisa da linha que fala do SOSforge justamente que é essa daqui então até ali a gente tira tudo está aí a linha falando do SOSforge vamos ver se funciona vamos lá no upstream tá aí mas a gente pode melhorar já vimos isso pode ser melhor e é bom que seja melhor para não dar problemas de falso positivo e essa coisa toda então a gente vai vir aqui deixa eu botar o menos B para melhorar para todo mundo a visão e a gente vai botar assim dígito qualquer caractere certo espaço aparecendo pelo menos uma vez no targz a gente vai buscar também opcionalmente pelo bz2 ou gz ou xz e notem que lá tem bz2 e gz então vai aparecer duplicado tá aí tudo certinho um arquivo pronto vamos voltar o Debian é bom que nesse empacotamento também apesar de eu estar dando algumas explicações eu vou tentar fazer um trabalho rápido e vocês vão ver que fazer o empacotamento não é tão demorado o quanto parece vamos no changelog esse programa já existe no Debian mas pacote já existe no Debian mas vamos fingir que não existe vamos colocar aqui um ITP qualquer vamos botar aqui 700 mil para fazer como manda o figurino e tirar os warnings de Lintian para vocês verem uma situação final ideal é vamos ver aqui o Compat tem que estar 9 vamos fazer o seguinte agora nós fizemos ali o changelog e o atio Compat eu não vou mexer com Ctrl nem Copyright agora não eu vou direto no Rolls para a gente justamente testar o funcionamento do programa a construção do programa eu vou tirar aqui todos os os lixos aqui a gente tem que colocar Export Opa essa linha fica da Harding que nós podemos utilizar mais a frente essas aqui talvez a gente utilize que é da CFLAGS LDFLAGS continuamos a tirar o lixo vejam que ele colocou tem até um espaço a mais aqui que a gente pode retirar para não ficar lixo ele colocou automaticamente AutoTools Dev porque ele detectou que existe AutoTools nesse pacote e aí com AutoTools Dev ele faz algumas operações complementares se aproveitando então das facilidades do AutoTools no entanto atualmente é é preferível usar AutoReconf tá o que é isso se nós fomos lá no no guia dos novos mantenedores né a gente colocar é Debian Maintainer Maintainer Guide e a gente colocar é DH AutoReconf e Auto Tools Dev nós vamos chegar numa parte do manual aqui ó esse capítulo 4 lá do News Maintainer Guide e ele vai falar aqui em determinado momento do arquivo Howless tá como é feito o arquivo Howless etc e aí ele tem uma parte que ele chama de customização na customização ele vai falar vocês viram né que ele usou lá dentro um menos menos o if AutoTools Dev e aí aqui tá a explicação disso você pode usar Python 2 PySupport Python Central e outros diversos que vão te auxiliar em determinadas tarefas por exemplo DKMS vai te auxiliar a gerar módulos de kernel é um exemplo aqui tá o AutoTools Dev e aqui tá o AutoReconf então aqui tem as explicações disso a sacada do AutoReconf é que ele vai fazer uma operação conhecida no mundo do AutoTools como AutoReconf tá ele ele vai realmente gerar do zero todos os arquivos então vocês viram lá que tem um configure já pronto é só fazer .barra configure mas ele vai gerar um novo configure a partir daquele configure .ac que nós temos lá quando você bota AutoReconf aqui você precisa ter instalado o pacote DH AutoReconf para que ele funcione tá então a gente vai fazer um apt-get install DH AutoReconf e aí ele vai fazer algumas instalações só que assim como você precisa ter o DH AutoReconf instalado lá no Debian as máquinas que vão construir o pacote também tem que ter AutoReconf instalado e como é que você diz para elas instalarem o AutoReconf é no control então toda dependência de construção você tem que colocar lá no control no build dependes no campo build dependes que é justamente esse daqui AutoToolsDev o AutoReconf vai usar o AutoToolsDev ele continua aí você tem que botar aqui DH AutoReconf se você não colocar o Lintian vai te alertar então eu vou tirar aqui só para vocês verem isso aqui tem um monte de erros nós vamos ter um monte de Lintians se nós rodarmos um DeBuild agora mas justamente eu quero rodar um DeBuild agora para ver o Hulles atuando em cima do código e a gente começar a ver se tem dependência faltando se o código constrói porque senão você perde um tempão fazendo copyright control e chega à conclusão que o código está com defeito o código do upstream e não constrói nada é lixo que você vai ter que jogar fora aí você descobre isso depois de uma hora de trabalho já pensou? não é o caso então nós vamos dar agora um DeBuild como eu já falei vai vir um monte de Lintians mas a gente vai ver o que está acontecendo vamos lá tá aí parece que construiu e já na primeira linha aqui ele fala que tem uma dependência de construção faltando que é o dhautoreconf estão vendo? o que o dhautoreconf fez então? notem vamos lá no upstream ele gerou ele gerou o configure aqui vocês podem ver que está inclusive com a data e a hora de agora essa é a data e a hora do momento agora em que eu estou fazendo essa videoaula então ele não aproveitou o configure que já existia ele gerou um novo ele também gerou o installsh o compile o missing o depcomp o config status dentre outros aí o config o dhautoreconf que isso tudo é utilizado pelo autoconf para gerar o configure final e o makefile final aí a gente já pensa assim mas então houve alteração no diretório do upstream o configure que estava lá não é mais o configure que estava lá exato e é por isso que há um controle pelo autoreconf pelo dhautoreconf dessa situação se a gente entrar no diretório debem agora e der uma olhada tem o jp2a aqui se a gente fizer um tri no jp2a está lá dentro o binário o jp2a e sua manpage mas vocês podem notar que tem aqui um arquivo autoreconf before e autoreconf after isso aqui é um controle que ele faz para saber o que que tinha no upstream e o que que tem agora se a gente der uma olhada nesse autoreconf before vocês vão ver que aqui tem o hash de todos os arquivos que existiam lá e no after também então se eu for para o diretório do upstream e rodar um debclean o diretório do upstream com base naqueles controles é vai vai voltar a uma determinada situação que deveria ter sido a situação inicial e vocês falam assim ah mas o configuring não está mais aí tudo bem mas como tem o configuring ac e é o autoreconf que está sendo utilizado o o o debem sabe que pode construir de novo em cima disso daqui é mesmo com arquivos originais faltando que ele tem como gerar mas aí você fala assim ah mas aí o diretório do upstream foi mudado não o diretório do upstream foi mudado aqui na tela mas lá fora o origtar gz do upstream continua original e é esse que vai ser feito o upload para o debem o que aconteceria aqui é que pela falta do configuring como eu já falei pela falta por exemplo do arquivo configuring o debem ia reclamar houve mudança aqui no diretório do upstream mas como a gente está usando o autoreconf ele sabe que pode faltar o configuring e se eu der um debilde de novo ele constrói e inclusive ele lança aqui na tela uma coisa interessante está construindo e ele lança aqui na tela uma notícia interessante vamos lá em cima aqui ó ignorando a deleção do arquivo acm4 do makefile.in do depcomp do configuring miss install config.hin install.sh e makefile.in lá no source ele sabe que ele ele pode ignorar essa deleção porque ele consegue gerar esses arquivos todos de novo tá apesar de ter sido construído isso é um alerta que o JPG o JP2A nos ensina muito por causa de um fato que eu vou mostrar agora apesar de ter sido construído é bom dar uma passada de olho sempre aqui no configuring para ver o que está acontecendo construiu a primeira coisa que você fala assim legal tá tudo certo então não falta nada não olha aqui o que ele está falando num determinado momento ele fala que o coconfig esse arquivo não existe esse arquivo não existe o coo easy init não existe aí ele dá um org um warning aqui ó eu preciso de qualquer libcoo funcionando se não se não o suporte para download vai ser desabilitado o que é isso o JP2A ele não só transforma um JPG que você tem em ASCII mas ele também consegue fazer download de um JPG da internet que você diga URL e depois transformar só que para isso ele usa o curl o curl é um comando que permite fazer download de arquivos e ele precisa da library do curl embutida no código dele para ele fazer esse download como ele não encontrou a library do curl tudo bem não é essencial para ele ele compila ele te dá o executável final mas veja esse pacote que você vai entregar para o usuário não faz tudo que ele deveria fazer então é interessante a gente prover uma libcoo para esse programa e essa libcoo sempre que a gente for prover uma library a gente tem que prover para o código fonte um traço dev libraries programas são compilados usando libraries traço dev esse dev é desenvolvimento development então o que a gente vai ter que fazer agora a gente vai fazer o seguinte para sanar esse problema aptcache search lib core dev ou traço dev não dev estão aí as opções tá então eu tenho que procurar o que mais se adapta vocês podem ver que eu tenho a libcoo 4 aqui libcoo 4 libcoo 4 essa aqui é pp inclusive é para c++ esse código aqui não é cpp ele é c não é e aqui vem lua vem outras coisas vem python que não é o caso nós estamos trabalhando com c então é um desses três aqui e aqui aqui eles são tls e openssl para permitir o download de arquivos em sites que são https assim como tem o nss eu entre openssl e gnu tls eu prefiro o gnu tls então apesar de que você pode usar o ssl também ou de repente você pode usar o nss mas eu acho que o nss não vai permitir o download de de arquivos que estejam em sites sobre tls ssl que são os https então eu vou tentar o primeiro apt-get install estou na jaula vou instalar dentro dela o libco gnu tls dev ok vamos ver se deu certo the build tá já podemos pegar essa parte aqui de cima em determinado momento ele está lá checando por curlconfig ele acha o sr bin curlconfig ah legal ó o curl easy yes então quer dizer que funcionou então nós vamos fazer o seguinte agora nós temos que colocar esse camarada vamos copiar e colocar aonde? no debian control como dependência de construção antes a gente vai botar o autotools aliás o dh é auto reconf e vamos colocar esse camarada aqui tá vejam que já passou da coluna 82 se levar em consideração que começa em 0 passou da 83 mas na build depende nessa linha não tem problema isso não tá mesmo assim eu prefiro que não passe então a gente pode fazer quebra de linha dá pra fazer assim ó depois da vírgula você quebra e bota pra cá eu prefiro fazer desse jeito tá aqui tá eu também prefiro colocar as dependências que podem ser inúmeras em ordem alfabética depois eu se for o caso de ter mais dependência eu mostro como faz isso desde que debhelper autotools e dhautoreconf nessa ordem sejam os primeiros porque debhelper sempre vai ter que existir ele é muito importante eu prefiro que ele fique em primeiro aí você fala assim ah mas eu prefiro ordem alfabética tá então coloca tudo em ordem alfabética como é que colocaria eu vou fazer assim ó vou salvar pra mostrar aqui ó você faz o seguinte você marca as linhas vou desconsiderar o primeiro lá marca as linhas aí aperta F9 que vai te dar um menu extra aqui e vai em formatar e você pega lá é ordenar e dá o enter ele vai colocar em ordem alfabética tudo bem já estava mas agora você viu como faz tá eu vou sair já tinha salvo bom vamos continuar a analisar o configure isso é importante então a gente chegou numa nova área é de novo curses H não tem curses H não tem curses H não tem term H não term H não term H não any curses não any curses não any curses não um monte de de curses aqui term não warning de novo provavelmente você precisa de uma library de terminal tá uma dessas any curses curses termlib termcap terminfo qualquer uma dessas por exemplo uma daqui ele estava procurando é curses H aí vem uma pergunta vou copiar isso aqui qual é o pacote que tem curses H então prestem bem atenção que eu vou ensinar vocês a acharem isso dentro de um pacote qual é o pacote que me provê curses H eu vou fazer o seguinte eu vou vir aqui vou pegar o site packages.debian.org vou lá no final dele lá no final e tem uma área de busca procurar o conteúdo dos pacotes então a gente vai procurar curses H dá até pra ter certeza que é essa palavra que está no final dá pra botar uma barra aqui distribuição instável porque a gente está empacotando no seed pesquisar aqui nós vamos ter curses H no final ele me deu uns outros aqui que não são exatamente curses H no final mas curses H no final o SR inclui curses H legal qual o pacote que provê isso esse aqui e lembre-se que o pacote tem que ser traço dev sempre na construção tem que ser traço dev a não ser que não seja live tem um outro aqui ncurses w curses h mas ele vai servir também só que esse é mais genérico e aqui já é python não é o caso então a gente precisa desse aqui libncurses 5 traço dev o que a gente faz voltamos lá fazemos apt-get install libncurses 5 traço dev the build ok parece que construiu certinho o que a gente faz mc edit no etc control desculpa etc não debian control não é na raiz é aqui desculpem a falha e aí nós vamos colocar aqui tem que colocar uma vírgula antes a gente vai colocar aqui tem que copiar lá o nome o nosso libncurses traço dev até entro na ordem alfabética já normalmente tudo bem tá vamos voltar lá em cima e vamos ver o que que rolou depois disso não tem o term mas ele se dá por satisfeito não dá mais o warning porque tem a curses a gente tem aqui um pedido de ver fork mas existe o fork então não tem problema isso aqui vocês podem ignorar isso aqui é uma instrução que é passada pelo dh autoconfigure mas não é reconhecida em alguns sistemas não se preocupem aqui tá sendo feito o make tudo direitinho aqui um módulo de teste que o upstream disponibiliza e todos os testes dão ok 100% dos testes aqui vai ser feito o dh auto install tá instalando aqui tem uma mensagem warning que depois eu vou falar dela perfeito chegamos no final né então o que a gente vai fazer um debclean vamos entrar no diretório deb e vamos terminar de configurar esse diretório então vamos ao control tá no control a gente vai passar a política pra 396 homepage nós vamos colocar aqui a homepage do upstream aí em homepage a gente tinha aquela anterior inicial que tem uma série de explicações né é é melhor usar aquela vamos fazer o seguinte vamos aqui pra JP2A e tem um jeito aqui de chegar na homepage aqui JP2A website que o só se forja sempre dá esse link aqui então a homepage é essa vejam que isso não é sourceforge tá aqui é uma página pessoal isso é importante nós vamos ver porque daqui a pouco aqui é o VCS Git e o VCS Browser que eu já falei dele na vez passada o modelo original agora aqui é cgit ah e como é que você sabe disso é que se você pegar essa URL eu já falei isso na aula passada na aula 2 que a URL mudou mas como é que eu sei que mudou você pegar essa URL que tá aqui que eu tô tirando e colocar lá no browser automaticamente ela vai se transformar nisso que eu tô digitando é assim que eu fiquei sabendo pronto essa é a atual considerando que eu vou fazer o controle de versão no Debian lá no ColabMent no caso você pode fazer no GitHub onde você quiser o nome do pacote que vai ser gerado é JP2 arquitetura qualquer uma porque é C como é C tem que ter esse Shared Libs aqui e esse sempre vai existir esse MISC descrição isso como eu já falei a gente pega lá no site do Upstream tá pra não perder tempo eu vou colocar a descrição que originalmente tá no pacote lá no site do Debian tá aqui a descrição curta e aqui a descrição longa note que aqui embaixo tá escrito a JP2A também pode fazer download e converter figuras imagens da internet via linha de comando pra isso aqui tá escrito tem que ter o curl lá dentro senão não funciona tá e justamente o curl vai ser fornecido pelo libncurse5dev vamos sair e salvar ou melhor salvar e sair copyright copyright tá facilitado né já temos lá o nome do autor etc só a gente pegar lá atrás o readme por exemplo sabemos que é GPL2 e tá aqui 2006 Christian Stengelassen copiar isso e vamos fazer uma edição do copyright bom já vamos botar o nome dele aqui tá o source é da onde você baixou o código fonte esse é interessante você buscar lá do source forge é melhor porque se o site do upstream acabar por algum motivo o upstream morre por exemplo não que eu deseje isso pra ele mas ele morre uma hora esse provedor vai botar a página dele pra fora por falta de pagamento tudo mais mas o source forge vai manter o código eu até gosto sempre de botar sf.net tanto faz mas eu prefiro botar assim e aqui nós vamos colocar 2006 o e-mail dele é interessante que sempre tem um e-mail pra questão de contato então a gente pode achar isso em vários locais por exemplo aqui no próprio código fonte a gente pode fazer um grep arroba asterisco menos sr ou seja ele vai procurar arroba em todos os arquivos entrando o diretório dentro e não mostrando com s é o silence não mostrando erros tudo bem pode ser que você tenha um monte de arroba indesejável mas aqui tá o e-mail dele tá e se não achar aqui você pode procurar na internet não tem problema o importante é que agora você tá fazendo o pacote você tá se dedicando você tá dedicando seu tempo a isso faz direito porque o dia que você precisar entrar em contato com esse cara por algum motivo é numa questão de urgência e tal você já tem tudo aqui ou alguém precisar geralmente lá no Sócforge também o autor tem um e-mail específico tá ele aqui então é um segundo e-mail que você pode utilizar caso o primeiro não funcione mais clica no autor tá ele aí e bom você pode você pode mandar o e-mail pra isso aqui arroba users.sf.net copia e aí você pode botar assim não tem problema não aí passou de 80 colunas como aqui em cima passou também não tem problema tá nessa linha não tem problema não pode aqui na licença por exemplo a licença dele é GPL2 pura o empacotamento é eu vou colocar como 2 mais você pode aproveitar como 2 mais não 2 puro porque vai que por exemplo ele muda a próxima versão pra 3 2 mais cobre tá então é uma medida de precaução ou poderia ser BSD é um exemplo mas eu vou colocar 2 mais e aí se fosse a 2 pura pra cima e pra baixo você teria que tirar isso aqui ó esse ADER e esse OR é at your option any later version ia ficar somente version 2 of the license então desculpem depois aqui da depois do ponto e vírgula ia ficar só isso aqui ó mas como você está usando 2 e 2 mais você escreve assim license GPL traço 2 O 2 mais e aí entra uma questão de interpretação de saber quando é 2 e quando é 2 mais tem que tirar quem está lendo tem que saber tem que tirar ali ou não e tal e aí a gente tira aqui essa parte final tem tem sponsor que vai pedir pra você escrever dois textos tá porque ele não gosta que misture pra mim não tem problema mas tem gente que tem uma visão diferente da coisa porque isso aqui é quase uma norma uma lei e quando você vai interpretar uma lei cada um tem uma interpretação então seria o caso disso aqui tem sponsor que vai pedir pra você fazer isso aqui escrever de novo e aí você vai ter aqui a GPL2 nesses termos aqui e a GPL2 mais nesses termos aqui então tem gente que vai pedir pra você fazer isso bom são parênteses aqui aí você fala assim ah mas eu não concordo tá você não concorda mas o sponsor que tá ali de graça doando o tempo dele pra você tá pedindo pra você fazer isso então por gentileza faça o dia que você for DM, DD desde que você não contraria nenhuma regra do Debian você muda aí fica de acordo com o seu gosto mas é uma questão também da gente da gente ter consideração com quem está dedicando o seu tempo livre pra nos ajudar tá eu vou deixar assim há um outro detalhe é que aqui tá 2006 porque no código só fala em 2006 mas não tem problema em você fazer o seguinte ó você ir aqui na na área de download dele e ver se ele tem alguma publicação que não seja 2006 vocês podem ver que desde o primeiro aqui a publicação é 2006 dá pra você também olhar o código fonte original e ver se você encontra aqui o primeiro alguma coisa de 2005 2004 encontrando você pode colocar lá não tem problema tá assim como digamos que ele lance esse ano uma nova versão vai aparecer 2015 e ele e você tem certeza que ele lançou esse ano tá é porque você viu o lançamento inclusive etc e lá dentro ele não mudou ele não botou 2015 ele continua falando em 2006 você pode acrescentar o 2015 não tem problema bom continuando vamos ver o que ele colocou nos docs docs tá falando de news e readme vamos ver o que tem lá no no news nada tá vazio na verdade ele fala assim ó olha o changelog deixa eu entrar com o editor de texto pra vocês verem veja o changelog isso não ajuda em nada o usuário final então nós vamos tirar o news é então importante que você na próxima versão do upstream verifique se ele não colocou alguma coisa em news é um checklist seu pessoal de empacotamento que você tem que fazer aí na mão além do guia de consulta rápida o pocket que eu que eu fiz lá pra auxiliar você tem que ter o seu próprio guia do que fazer daqui a pouco fica automático mas tem que ter o seu guia do que fazer o que olhar vamos dar vamos dar uma olhada então no readme e ele tá falando da licença isso não interessa porque a gente já colocou lá a licença como instala isso não interessa porque a gente já falou como instala pré-requisitos então aqui ele tá falando de coisas que tem que ter o que que você precisa pra instalar ele tá falando inclusive de um alib jpeg libh que não houve necessidade pelo menos por enquanto daqui a pouco teremos uma surpresa e como construir no windows tá ou seja não tem nada que sirva pro usuário porque o usuário já tem a licença no copyright e ele não vai compilar então esse readme também não serve pro usuário então removendo docs porque ele é um arquivo que não é útil pro usuário holeless o holeless tá aqui tá ele tá feito já o básico nós depois vamos checar se tem alguma coisa a melhorar dentro do source só vai ter o arquivo format que diz que é o formato 3.0 quilt e o nosso watch tá pronto também então agora nós vamos fazer mais um the build já em melhores condições ok vamos começar a ver o que aconteceu antes eu tinha falado disso aqui ó ele tá falando que o pacote pode evitar uma dependência inútil em cima o executável não pode evitar em cima da libeny curse soul 5 isso aqui geralmente é um errinho de programação que termina linkando o executável diretamente a uma library que ele não precisa estar linkado a ela tá uma forma de corrigir isso eu vou até mostrar o site é essa daqui ó vocês procurem por debian wiki hardening numa próxima aula eu vou falar do wiki do debian nossa ele tem realmente muita informação útil é esse daqui ó é esse daqui que nós queremos o hardening walkthrough walkthrough aqui logo no início ele vai falar sobre o funcionamento da das flags de compilação inclusive ó isso aqui vocês já viram na aula passada e aqui ele dá um exemplo sobre isso daqui ó então geralmente a gente consegue corrigir esse problema da seguinte forma a gente vai lá no holes e desabilita habilita aliás essa linha aqui ó ld flags passando lá pro upstream e aí que entra a beleza do auto tools auto tools o que você passar pra ele ele respeita se não for auto tools se for makefile feito na mão configure feito na mão geralmente o autor não vai se preocupar em aceitar elementos externos etc isso não vai funcionar mas esse menos wl vírgula menos menos as needed é a instrução que a gente deve passar pro ld flags pra ele não linkar é com libraries desnecessariamente geralmente isso funciona às vezes não mas vamos testar aqui olha lá isso é podemos ver aqui que estava o erro já não tem mais agora nós temos esses lintians aqui tá bom copiar pra um editor de texto esse aqui tem que ver se o upstream está nos dando uma assinatura do binário dele ele não dá um ponto asca ou um ponto sig então esse vai continuar esse esse lintian continua ele é do tipo pedante ele vai continuar aqui foi uma rateada minha lá na na sessão eu mantive eu não mexi lá esqueci eu mantive o template então falta de atenção por estar preocupado em explicar tá então aqui na sessão eu tenho que botar alguma coisa então isso aqui como eu falei na aula passada nós vamos lá no packages.debham.org que a gente acabou de ir no mesmo site pra buscar qual arquivo tinha o cursors né e aqui em cima a gente tem aqui ó ver os pacotes da distribuição instável tá aqui e aí nós vamos enquadrar o JP2A em algum lugar aqui o lugar pra ele lugar bom é o graphics né editores viewers converters ó ele é um conversor tudo para ser um artista né então é na sessão graph graphics tá vamos copiar e vamos colocar lá pronto problema resolvido próximo lincha já temos dois problemas resolvidos vamos tirar daqui agora ele está dizendo que a manpage do upstream tá é contém é erros macro tp não definida nós vamos ter que ver o que é isso aqui é lá na linha 30 então o que a gente vai fazer nós vamos lá na linha 30 já do JP2A1 GZ comprimido dentro do pacote final e vamos ver o que é essa linha 30 então se a gente fizer um ls está aqui dentro do diretório db JP2A tá lá mc edit JP2A usr usr share man man1 e ele é GZ só que o mc edit abre GZ nativamente sem problema então nós vamos lá na linha 30 as linhas podem ser vistas aqui linha 1 tá vamos lá na linha 30 tem um ponto tp aqui ele está com o p minúsculo enquanto o p tem que ser maiúsculo esse é o problema bom ele também diz o seguinte que existem ifens sendo usados como sinal de menos nessas linhas aqui geralmente o upstream vai falar de uma opção por exemplo você pode usar menos a na manpage não se coloca assim a gente tem que ou colocar um código específico para o ifen ou escapar então geralmente a gente vai usar esse método aqui tá então o que a gente vai ter que fazer corrigir a manpage do upstream como? com um patch então a gente vai lá para o diretório do upstream faz um debclean tá vamos procurar a manpage dele aqui veja que tem um diretório man se a gente fizer um ls man a gente vai ver que lá dentro tem a manpage então agora a gente vai fazer um patch com cute vejam dentro do diretório deb não tem o diretório patch o cute vai criar cute new é o patch que a gente vai fazer e a gente dá um nome fix manpage tá opa manpage primeiro passo isso tem lá no pocket como é que faz um patch então primeiro passo a gente vai criar dar um nome a manpage e ele vai estar agora on top estará on top agora estando na raiz do upstream tem que estar na raiz cute add man jp2a.1 que é a manpage nível 1 do jp2a então o arquivo man jp2a.1 adicionado ao patch deb patch fix manpage aliás se a gente olhar dentro de deb já tem lá o diretório patches e dentro dele tem o arquivo series daqui a pouco eu mostro o que é isso agora nós vamos corrigir a manpage vamos lá na linha 30 tá aqui e vamos botar o p maiúsculo primeiro problema corrigido agora nós temos que ir nas linhas 22 5357 68 145 91 pra buscar os problemas com hífen então vamos ver 22 5357 vamos lá subindo 22 opa tá aqui 22 22 aqui ó tem que escapar isso aqui 53 descendo então aqui ó tem um monte tem um monte vamos descer aqui pra ver melhor tem um monte 53 é essa 57 é essa então ó escapar tudo vejam que já tem um monte de coisa escapada dele mesmo mas aqui ele não escapou não fez o escape ok próximas linhas 68 145 e 191 decide mais 68 145 145 e 191 tá vamos salvar e vou sair vamos sair se a gente olhar dentro do debin patches não tem nada quando eu fizer o Qt refresh ele vai gerar o arquivo ah lá ó o fixman page então se a gente olhar em debin patches fixman page a gente vai ter isso aqui ó um patch pronto tá e o séries o arquivo séries ele lista os patches a serem aplicados se você não quiser aplicar esse patch em algum momento basta fazer isso bom ah e se eu quiser modificar esse esse arquivo de novo agora não tem problema você vai lá faz o mc edit nele ele ainda tá com as modificações lá terminou de modificar mais alguma coisa você faz Qt refresh e o patch vai ser atualizado no caso aqui ele tá falando que ele não foi alterado porque não tinha alteração agora tem uma coisa importante que eu não falei lá na primeira aula quando eu falei de patch tá é nós temos que fazer um cabeçalho pra esse patch um header como é que você faz Qt isso é obrigatório senão o Lintian vai reclamar que não tem cabeçalho tá Qt header menos e aí você vai escrever assim ó description description fix a mistake que foi aquele p minúsculo and some ifons used as minús sign em manpage tá é não deixa passar de 80 colunas também se passar você quebra e continua aqui debaixo do aqui do fixo continua daqui tá o próximo campo que nós vamos usar é o author quem fez o patch errei meu nome aqui note que pode ser que alguém mande um bug pra você abre um bug no deb dizendo que tem um bug no seu pacote e ele já mande o patch corrigindo nesse caso ele vai ser o autor do patch tá o nome da pessoa que enviou e o last update no seu caso no nosso caso é agora ó é assim que tem que escrever ano traço mês traço dia tem que ser assim tá essa é a norma tá lá na DEP3 eu mostrei já isso acho que na aula passada se você escrever aqui assim ó na busca Debian DEP tem aqui esse site que nós já tivemos nele e a DEP3 fala sobre patch há outras outros campos que você pode colocar no patch mas esses são os essenciais são os interessantes né e aí quando você vai falar do last update tá aqui o formato tem que ser desse jeito tá e aí você salva e sai e agora nós vamos desaplicar o patch que o pop menos a vai remover todos os patches o JP2A é restaurado o JP2A.1 né ele volta a ser o que era antes e lá dentro do 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 patch no caso que é esse aqui nós teremos o cabeçalho e o patch propriamente dito tá bom vamos rodar um the build bom aqui está ocorrendo o the build temos só um lint os outros desapareceram esse nós já chegamos à conclusão que vai continuar existindo então o pacote vamos dizer assim o básico está feito construído então agora nós vamos fazer as verificações finais para vermos se o pacote está em condições de ser enviado as verificações finais nós vamos executar o the build duas vezes então em cima do pacote para ver se ele constrói sem nenhum problema nesse caso aqui nós já fizemos isso várias vezes para corrigirmos os problemas de lint então a gente já sabe que ele constrói duas vezes seguidas mas vocês vão ver mais à frente que tem pacotes que podem dar problema vamos fazer um blhc menos menos all em cima do ponto build para ver se há algum problema de hardening então você não precisa estar no diretório onde está o build você só precisa apontar para lá então aqui no próprio diretório do upstream eu vou fazer um blhc menos menos all ponto ponto barra e aí nós vamos ter o jp2a e você aí tem que saber a constituição do nome você pode dar dois tabs aqui também no jp2a que você vai ver a constituição do nome mas é sempre o nome underline a versão traço a revisão underline arquitetura ponto build sempre assim e aí nós vamos ver aqui que tem uns problemas de ld flags e de c flags vamos tentar consertar do modo tradicional que é indo lá no deb and holes e descomentando essa primeira linha aqui do hardening como a gente já viu na última aula inclusive the build e agora nós vamos rodar o blhc e corrigiu sem problema bom a próxima verificação é o uscan nós já fizemos mas é sempre bom fazer de novo para ver se está tudo ok tudo ok sem problemas você também pode buscar na internet por outros sites que o upstream possa estar utilizando para disponibilizar as suas versões pode ser que ele esteja utilizando também um github alguma coisa assim principalmente quando o upstream o site dele não estiver mais funcionando vai direto no github e dá uma olhada se ele não colocou nada lá porque esse é o site do momento a maioria dos upstreams está migrando para lá bom próximo passo é rodar um spell no changelog e no control então a gente pode até entrar aqui no diretório debian para facilitar vamos rodar um spell no changelog com sorte menos u bom tem ali algumas palavras que para ele são desconhecidas é na verdade eu troquei de computador eu tinha mostrado na aula anterior como a gente cadastra palavras conhecidas e nesse novo computador eu não tenho esse esse diretório então vamos fazer ele aqui rapidinho vamos copiar esse conteúdo meu nome vai aparecer toda hora por exemplo a gente edita o arquivo root ponto aí spell underline default coloca lá dentro tira o que pode dar falso positivo isso aqui não é bom ter dá para colocar também na ordem alfabética se quiser aquele mesmo processo que a gente viu antes vem aqui marca f9 formatar ordenar se você quiser botar em ordem alfabética é assim que você faz só que o sorte já coloca isso aí serviria para um novo conteúdo que você vai futuramente adicionar abaixo deste e você quer tudo realmente em ordem alfabética salvar isso aí deixa eu dar um spell de novo e ver que só vai ter aquele jp vamos fazer agora em cima do control tem aí algumas palavras vamos colocar lá no i spell no i spell default porque isso vai servir para os nossos empacotamentos futuros então a non-scm é do dev ask2 auto-reconf auto-tools cgit colab csl é o site dele é uma palavra muito curta acho que não é bom deixar isso aqui não dev helper dev dev e dh são muito curtinhos html pps jp vamos tirar vcs com v maiúsculo é algo importante e aí é o que eu falei antes se você quiser botar em ordem alfabética não precisa mas aí você aperta f3 marca até o fim f3 de novo para parar de marcar f9 é o menu formatar ordenar salva e sai vamos rodar de novo no change log no control aliás tá aí direitinho tudo bem não temos erros de digitação nem nada até porque dessa vez eu copiei e colei já de um pacote existente mas a gente se engana digitando rápido e o spell é legal que ele vai mostrar esses erros é uma checagem que vale a pena tri na estrutura final então depois que você fez um debuild você vai ter aqui o jp2a e você faz um tri nele que vai ser um tri colorido e aí você vai ver que tem aqui o jp2a a manpage mais o change log do debuild o change log do autor e o copyright tudo direitinho tudo certinho sem problemas próxima verificação nós vamos inspecionar cada arquivo do diretório debuild lembra é aquela passada de olho para ver se tem lixo então a gente faz um ls opa aqui a gente volta e faz um debclean para tirar os arquivos desnecessários e agora sim ls change log change log está ok com a empate não precisa ctrl vai olhando cada campo se está tudo bem está tudo bem não tem linha extra no final copyright está aqui ele está tudo bem nos patches basta fazer um ls lá dentro a não ser que você tenha opa dei um comando aqui ls patches a não ser que você esteja revisando um pacote que já exista no deb e tenha patches oriundos de outra pessoa você está adotando o pacote aí seria bom você dar uma olhada em cada patch se tiver faltando header coloca essa coisa toda vamos olhar o hulls vamos botar não colorido vai ficar mais fácil de vocês verem tem lixo essa linha aqui vamos tirar no fim tem linha extra não tem então está tudo certo a source lá dentro só vai ter aquele arquivo que nem precisa olhar e o watch também a gente já olhou está tudo bem ok encontramos só um probleminha no hulls tudo bem continuando nós vamos verificar o ponto changes final o conteúdo dele isso é importante para vermos se nós estamos com tudo certo lá dentro então vamos voltar aqui dois giratórios e fazer um mc edit aqui no changes então está lá jp2a o sócio binário jp2a distribuição unstable na época de congelamento isso aqui seria talvez experimental depende da situação urgência baixa poderia ser média não tem problema mantenedor está certo fechando o bug 700 mil está tudo direitinho essa passada de olho é importante porque às vezes você tem surpresas aqui dentro finalmente finalmente aqui finalmente não mas aqui nós vamos rodar um call builder para ver se o pacote constrói uma jaula 100% limpa então nós vamos do lado de fora da jaula rodar um call builder se já tem muito tempo que você fez esse call builder faz um menos menos update mas nós vamos fazer um menos menos build apontando lá para a jaula seed pkg jp2a e aí nós vamos pegar aqui o dsc dele está aqui o dsc pronto vamos ver o que acontece se ele constrói agora ele já está buscando as dependências para construir instalando essas dependências e temos uma falha ó falhou ao construir aqui tem uns logs mas o interessante é você sempre lá em cima na área do configure e do make se for o caso ver o que está acontecendo na área onde aconteceu o primeiro erro vocês podem ver que aqui tem um config log vamos subindo começou vai desde o início que é melhor dh auto configure ele está falando configure e quando ele dá o erro olha aqui eu preciso de uma jpeg lib funcionando então faltou uma jpeg lib para ele no debian todos os pacotes de lib começam com a palavra lib então no debian deve ser lib jpeg tá e por que que na jaula deu certo ah se deu certo é porque lá dentro já tem a library instalada é por isso que o call builder é importante é uma jaula totalmente limpa que simula o ambiente das máquinas que estão lá no debian e vão esse ambiente vai mostrar o que está o que tem de errado o que está faltando então a gente deve ter uma lib jpeg se a gente voltar na jaula e fizer uma ptcache search lib jpeg e ainda deve né tem que ser deve né vai vir um monte de coisa como a gente tem experiência em vez de garimpar aqui no meio vamos arriscar lib jpeg que ele falou em jpeg lib né ó lib jpeg traço dev tem essa jpeg 6 turbo tem a 8 traço dev isso aqui olha geralmente e tem a 9 também geralmente isso aqui é uma versão geralmente isso aqui chama a mais nova é só ver do que ele depende quer ver copiar você faz assim a ptcache dependes lib jpeg traço dev ó ele depende da lib jpeg 6 2 turbo dev tudo bem então ela deve servir também conflita com essas outras nós podemos testar essa genérica aqui e se não der certo a gente testa essas outras aqui tá agora a genérica é melhor porque ela sempre vai existir essas que mudam de versão por exemplo a 7 não existe mais daqui a pouco seu pacote para de construir você vai ter que fazer um reempacotamento e mandar pra lá porque uma library deixou de existir tá é porque ele para de construir lá dentro do deb lógico alguém vai abrir um bug você vai ser avisado essa coisa toda mas se o genérico funcionar é melhor vamos dar um dpkg menos l vai mostrar tudo que está instalado pipegrap lib jpeg vamos ver o que tem aqui olha aqui lib jpeg dev está instalada estão vendo em consequência a turbo também que é dependência dela e é por isso que o pacote construiu aqui dentro e lá na jaula não construiu então a gente vai pegar aqui esse lib jpeg dev vamos colocar como dependência de construção a gente vai entrar aqui no jpeg 2a vamos no editar o deb ctrl e vamos colocar como dependência de construção em ordem alfabética ela entraria aqui e vírgula nela porque senão vai dar erro com a de baixo vocês vão ver que se fizer assim a vírgula o debil vai parar no meio apontando um erro de novo debil para gerar o novo DSC como eu tenho aquele slide que é importante que mostra o que tem que ser feito no final vou disponibilizar também esses slides da aula 3 tá terminou aqui já tem o DSC não precisa nem assinar volta lá e dá de novo o call builder e vamos ver o que acontece vai fazer o auto reconfie configure passou make dhs finais construiu construiu tá tá tudo aqui acontecendo viram como é importante usar o call builder no final esse trabalho de empacotamento é um trabalho tanto de paciência quanto de detalhes tá a gente tem que ser detalhista então agora sim nós podemos dizer que o pacote tá pronto pra ser enviado pro Debian se o pacote já existir como a última verificação se ele já existir no Debian você busca por problemas no PTS e verifica a construção nas diversas arquiteturas então você vai lá no PTS dele vê se o PTS tá mostrando algum problema ó tem um cara aqui que mandou um patch tem tais bugs e vai nos logs de construção também e vê se todas as arquiteturas estão conseguindo construir às vezes uma arquitetura não constrói porque não tem o pacote tal lá mas tem um outro pacote que substitui aquele pacote pra aquela arquitetura e aí você pode fazer o seguinte digamos que você precise deixa eu apagar isso aqui digamos que você precise da lib abc mas no herd não tem abc no no herd no Debian aliás na arquitetura herd né que é a do sistema de operação agnu e aí você vai ter o Debian herd usando o kernel herd em suma vai dizer lá nos logs que não construiu pra herd você procura ir lá é a lib se chama h a bc o que que você faz lá no campo build dependes você vai ter lá o seguinte você vai ter que depende do deb helper é maior ou igual a 9 né vírgula auto reconf e aí pra construir você vai ter que colocar o lib abc né mas no herd não é abc você descobriu isso depois você mandou pro Debian mandou construída o problema lá nos logs numa nova revisão Debian você escreve assim lib abc ou lib h abc ele vai tentar a primeira se não existir ele vai tentar a segunda vírgula lib jpeg que nem nós vimos e assim vai tá então isso aqui é um ou ele tenta essa se não existir ele tenta essa e aí vai dar certo no herd bom voltando aqui a aos nossos tópicos de empacotamento avançado nós vimos como é nós vimos aqui como é que a gente lida com dependências de construção lembra que também tem as dependências de instalação tá deixa eu mostrar aqui só pra relembrar a todos que lá no Debian Control essas dependências aqui são de construção essas daqui ó são de instalação se você botar aqui vírgula Apache 2 por exemplo ele vai instalar Apache 2 ah detalhe essa variável aqui essa essa chave mágica aqui a chave lib ela consegue ler aqui em cima e colocar aqui do lado as libraries que vão ser necessárias pro programa funcionar na hora de instalar que são oriundas daqui isso é fácil de mostrar pra vocês ó é só vocês fazerem um dpkg menos i maiúsculo já falei disso né no ponto deb gerado e olha aqui como é que ficou o dependes ó tão vendo isso veio das dependências de construção e foi gerado justamente pelo pela chave mágica reparem que uma hora ele falou que o pacote tava linkando contra any curses desnecessariamente é porque aqui pra instalar não precisa da any curses só precisa pra construir então com aquela modificação que a gente fez no hulls ele deslincou outra forma de ver você indo lá no deb no diretório deb vocês lembram que existe aqui esse esse arquivo que é gerado e quando a gente dá debclean ele desaparece o que será que tem lá dentro vamos ver tem isso aí ó justamente o que que a shaderlibs dependes vai gerar e a misc dependes vai gerar pra ser colocado lá no dependes a misc dependes não gerou nada ok bom agora nós vamos ver como é que se trabalha com binário múltiplo binário múltiplo é quando você tem que gerar um ponto deb extra é a partir de um um ou mais ponto deb extras né a partir de um código fonte único exemplo que eu venho dando desde a primeira aula o LibreOffice que ele gera um ponto deb né pro write um ponto deb pro imprese assim vai vamos usar como exemplo o próprio JP2A digamos que a documentação dele vamos descer aqui no upstream e dar um debclean digamos que a documentação dele fosse muito grande muito extensa e o usuário final nem sempre precisasse da documentação exemplo o JP2A é um baita programa pra você desenvolver algumas coisas em cima dele mas o usuário final que vai usar o JP2A só precisa dele mesmo um desenvolvedor é que ia precisar de toda documentação que seria muito extensa sobre como desenvolver alguma coisa em cima dele digamos que essa documentação estivesse no arquivo readme e também no arquivo news e agora por causa disso por ser muito grande o readme e o news dão gigas megas gigas é muito mas megas de tamanho um pacote desse desnecessariamente pro usuário final só seria utilizado por um usuário muito específico você quer colocar esse news e esse readme num outro pacote num outro ponto deb como é que você vai fazer vamos fazer primeiro uma limpeza aqui vou fazer um deb clean tá vamos lá fora que eu vou fazer uma limpeza lá fora também vou rodar um MC aqui pra sair tirando as coisas que não são obrigatórias obrigatório é só o orig targez né esse do do upstream nem é mais obrigatório porque ele não vai pro deb então é obrigatório é o diretório que nós temos com o diretório deb e o orig targez esses outros aqui não são obrigatórios tá eu vou remover isso aqui pronto ls ok temos só o orig e o diretório do upstream cdjp2a ok cddebian tá aí quando você quer gerar binários múltiplos você faz o seguinte você vai lá no control vou botar em preto e branco pra ficar mais fácil de visualizar e aqui o binário não é isso aqui você faz isso aqui você gera um novo binário e aí eu vou chamar de jp2a traço doc então a gente vai ter um binário um ponto deb que é o jp2a e vai ter um outro que é o traço doc sendo que doc é só documento não é compilado então a gente coloca all isso é muito importante tá e é o sharelibs dependes também não vai ser usado porque aqui não tem nada em ser sendo compilado o misc é obrigatório mas eu não vou tirar isso aqui não pra você ver que ele vai reclamar ele mesmo vai reclamar que aqui tem um negócio que não precisa geralmente a gente usa uma mesma descrição geral pros dois tá e coloca assim ó não pode ser a descrição daqui igual a daqui e a longa igual a longa mas geralmente a gente copia e coloca assim ó documents pronto ficou diferente aqui tá a explicação do que que é o jp2a é importante a pessoa saber o que que é o jp2a mesmo tendo só o pacote de documento dele e aí pra não ficar igual porque senão o lintian vai reclamar que as descrições são iguais a gente bota assim ó algo diferente de spec geralmente a gente escreve isso o que que o pacote te dá provide provide the docu documentation files pronto só isso agora nós temos então o jp2a e o jp2a ponto traço doc tá vamos salvar e vamos sair bom agora as coisas mudam as coisas mudam se eu fizer um the build a construção se dá ok mas o problema vai ser na instalação ele já dá um monte de lintians aqui ó ele diz que a seção do doc tá errado se ele é doc olha a inteligência do lintian né a seção tem que ser doc porque se a gente for olhar é vamos fechar aqui o que tem a mais vamos pegar aqui ó packages.debam.org e a gente olha aqui o que que tem no once table tem a seção de documentação documentação se você entrar é a subseção doc bom vamos tirar isso aqui pra gente poder copiar os lintians de lá tá uma outra coisa que ele fala é que o jp2a doc tá vazio o binário né o .deb jp2a também tá vazio e aqui ele tá dizendo que contém alguns arquivos que são não dependentes de arquiteturas bom vamos tentar corrigir aqui os problemas os problemas aqui o primeiro é o doc né e depois os binários vazios eu vou mostrar o que que é isso primeiro vamos ver o seguinte ó se a gente editar o deb 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 a gente sabe que aqui a seção geral é graphics aí ele aqui usa graphics também mas aqui não é graphics então como é que a gente faz a gente bota aqui um novo section pode ser antes da arquitetura depois eu vou botar antes pra ficar de acordo com o que tá lá em cima section doc então esse não vai usar a seção geral que tá lá em cima ele vai usar doc primeiro problema resolvido o segundo problema se a gente fizer um ls tem o jp2a tem o jp2a e o jp2a doc estão vendo se a gente fizer um tree no jp2a olha ele só tem esses obrigatórios e o doc também só tem os obrigatórios não tem nada lá dentro por isso que eles estão vazios não tem executável não tem nada se você reparar tem uma coisa nova aqui chamada tmp se a gente fizer um tree no tmp olha o que tem lá dentro então o pacote foi construído dentro do tmp nós vamos fazer aqui uma jogada agora nós vamos usar um novo arquivo que é o install install vejam o que nos interessa tudo que está no tmp em usr nos interessa colocar é dentro do jp2a então agora a gente vai fazer um arquivo chamado jp2a.install e aqui nós vamos escrever usr só isso o que ele vai fazer ele vai lá no tmp vai pegar todo o sr que está lá e vai jogar aqui no jp2a que aliás eu escrevi o nome errado vamos ao qmv olha que fácil que é o qmv a gente vai pegar aqui o jp2a o install a gente coloca um a aqui salva e sai ele renomeia olha lá renomeou então gente agora o o o arquivo que nós criamos que é o jp2a install ele vai olhar lá para o tree aliás para o tmp vai pegar o sr dele e vai jogar dentro do jp2a vamos ver isso acontecer olha já sumiu um monte de lintians aqui só ficou esse do jp2a vazio vamos ver como é que funcionou a coisa ó tree jp2a olha lá ele pegou todo o sr e jogou aqui para dentro agora o doc ainda está vazio o doc está vazio tá então vocês já chegam a chegar a conclusão que tem que ter um install para o doc então a gente vai fazer um mc edit jp2a traz doc ponto install vamos parar aqui eu vou salvar e vou sair vamos dar uma nova olhada aqui olha só vamos dar uma olhada no tmp o que a gente tem que instalar do tmp lá dentro nada a gente combinou que seria o readme e o news que estão aqui no upstream concordam tá lá o readme e o news então olha o que a gente vai fazer tá no upstream a gente vai fazer assim mc edit jp2a traz doc ponto install e a gente vai botar aqui readme news aí você fala assim tá mas ele não vai procurar dentro do tmp por um readme.news vai primeiro ele vai procurar no deb.ntmp se ele não achar o segundo campo de pesquisa dele o segundo lugar de pesquisa é no diretório do upstream então é sempre assim primeiro ele procura no deb.ntmp depois ele procura lá no upstream então vamos salvar e vamos sair e vamos fazer um debild tá o problema é que o arquivo foi colocado num lugar não usual por quê? porque ele pega o arquivo da onde estava e coloca no mesmo lugar onde o arquivo estava na raiz então olha só vamos ver como é que ficou aqui jp2a doc tava lá na raiz do upstream né olha aqui ó ele bota na raiz do jp2a doc enquanto o lugar correto é usr share doc tá usr share doc jp2a doc na verdade aqui dentro usr share doc jp2a doc então o que a gente faz de novo a gente edita aquele arquivo e agora a gente vai dizer onde ele vai botar usr não tem a barra inicial mesmo share doc jp2a traço doc porque ele coloca no caminho original o caminho original do upstream era se você quiser inclusive alinhar aqui não tem problema o caminho original do upstream era na raiz pra não ir pra raiz a gente diz pra onde ele vai vamos ver como é que fica the build se a gente fizer um tree no jp2a doc o problema é o seguinte que pra ele os arquivos news e readme não são arquivos extras de documentação são arquivos comuns que entraria dentro do jp2a doc tá só que esse é um readme especial é um readme que tem megas então a gente resolveu separar tá nesse caso essa mensagem do lintian é um falso positivo nós fizemos o correto é um falso positivo então a gente tem que tirar esse falso positivo a gente tem que dizer pro lintian que isso é um falso positivo como a gente tira isso fazendo um chamado lintian override tá você copia toda a mensagem exceto essa parte inicial que diz que é um warning essa parte aqui de fazer um lintian override também tem lá descrito lá no no pocket tá e aí o que que vai acontecer nós temos que fazer um lintian override pro jp2a doc né então a gente vai fazer o seguinte a gente vai criar aqui um jp2a traço doc ponto lintian traço overrides tá é assim que se faz um lintian override pro jp2a desculpa errei aqui de novo traço doc aqui a gente vai dar uma explicação do que se trata a gente bota comentado uma explicação de upstream readme file is very large and was put foi colocado em um binário em um binário específico vamos colocar pronto não deixe de passar de 80 linha se passar quebra quebra e bota outra linha outra cerquilha de comentário e agora você coloca aqui o lintian que tava dando tá salva e sai the build pronto ele diz aqui que tem um override mas não tem mais aquela mensagem porque falsos positivos merecem override isso aqui não é um falso positivo isso aqui é um problema natural o upstream não te deu isso não é considerado falso positivo inclusive é até bom que fique porque um dia ele pode te dar o arquivo .ask e aí essa mensagem você vai ver hum agora tem .ask eu posso colocar lá no watch ela vai te lembrar disso inclusive essa situação pode mudar agora aquela situação que a gente fez o override não muda nunca mais o lintian tá acusando que é uma documentação que o binário tá vazio mas na verdade é uma documentação extensa aquilo não muda mais uma última conferência mas pra vocês verem se a gente fizer um tree jp2a tá aqui e o doc tá aqui se nós sairmos vocês vão ver que nós temos dois debes esse e esse sendo que esse é all e o de cima é md64 ou seja esse não vai precisar ser feito lá no deb porque eu já estou subindo um all serve pra todo mundo esse vai ter que ser feito em cada arquitetura então pessoal é assim que se faz um binário múltiplo tá bom vamos falar agora de trabalho de QA que é o o quality assurance né o trabalho de QA é um trabalho que é feito em cima dos pacotes órfãos como é que funciona é um trabalho muito simples é bom pra quem quer passar tempo eu gosto de fazer de vez em quando pra passar o tempo e é bom pra iniciantes treinarem também como é que funciona bom você vê você vai lá na na página wnpp ponto debem.net aqui ele vai te mostrar pacotes órfãos você pode pegar aqui só os órfãos né fazer a query aqui pronto você pode ver então quais pacotes estão órfãos quais pacotes não tem ninguém dando suporte a eles tá e você escolhe um pacote qualquer que não que te interesse diretamente às vezes até interessa mas que você possa ajudar né qual é a ideia do trabalho de QA o trabalho de QA é você pegar esses pacotes que estão órfãos e fazer alguma coisa neles melhorar alguma coisinha neles tem pacote órfão aqui que está abandonado há muito tempo muito tempo mesmo é então se você é puder fazer alguma coisa por eles vai ajudar vamos ver se env store aqui parece ser um pacote simples tá aqui você vai ver que esse é o bug que deixou o pacote órfão então o pacote realmente está órfão ninguém está se propondo a cuidar dele ele está no status de órfão ele não está fechado o bug uma outra coisa que você pode também fazer não só para verificar esse pacote mas como para buscar outros é você ir nesse endereço aqui vou colocar ele aqui é o qadeb.org developer.php e aí você tem interrogação login igual a packages arroba qadeb.org esses aqui são os pacotes que estão sob o time de QA ou seja pacotes órfãos o pacote para ser órfão atualmente ele tem que ter esse O esse Ozinho aqui entre as chaves por exemplo o A56 não está mais o A foto não está mais ele apenas tem uma passagem por aqui talvez ele estivesse órfão no old stable por isso ou no stable por isso ele continua aqui mas atualmente ele não está mais órfão então esse Ozinho aqui que diz que o pacote está órfão e se a gente pegar esse nome aqui env store a gente vai achar ele aqui está aqui ele é env store ele tem o Ozinho vocês podem ver aqui que ele tem um um upload recente aqui inclusive na experimental ah foi pelo foi em 2010 esse upload não é recente não tá é alguém que que veio aqui e fez uma modificação na experimental e não passou a modificação para unstable até porque o pacote está mudando de versão tá e aí às vezes isso quem sabe traga alguma complicação parece ser um pacote simples que não vai trazer nenhuma complicação mas o trabalho de que a vai ser basicamente o seguinte vamos pegar esse mesmo como exemplo nós vamos pegar a última versão dele o problema é que nós estamos com a jaula setada para unstable e não para experimental se a gente fizer uma ptget source vai vir a versão 2.04.1 enquanto já existe lá 2.1 traço 1 então a gente vem no pts dele pega aqui o link do experimental e faz o seguinte aqui eu já sugiro você criar assim mkdir qa e dentro de qa você cria o nome do pacote env store e aí entra nele e faz um dget menos u ok vamos entrar no env store então tá ele aqui parece ser simples vamos olhar o diretório deb tá aí é bem simples e o que que você pode fazer por esse pacote olhando o diretório deb como ele é muito antigo de cara vamos lá no control a política já pode ser atualizada é interessante fazer atualizações de política o que você puder fazer pra ajudar o pacote é interessante tá esse endereço aqui por exemplo já não vai mais funcionar aqui tem que ser anon scp sm aliás e tem que ser seguit e vai ter até um lintian sobre isso se você quiser de cara fazer um debuild vê que ele constrói rápido olha quanto lintian tem tá o que que você pode fazer por esse pacote qualquer coisa num trabalho de QA você não precisa ser perfeito porque qualquer coisa que você faça pelo pacote já está ajudando então geralmente os sponsors não vão exigir que você faça um trabalho de forma de deixar assim entre aspas o pacote zerado sem problema nenhum eu vou dar um exemplo aqui de coisinhas que a gente pode fazer eu vou copiar aqui o os lintians tá e eu vou fazer o seguinte debclean ah só pra certificar debuild de novo pra ver se ele constrói duas vezes sem problema porque senão já é um problema no pacote constrói tá debclean eu vou fazer um dch menos menos QA bom todo o trabalho de QA tem que começar assim ó QA upload como ele vinha da experimental e a gente tá em uma fase de congelamento aqui é bom colocar experimental também quando termina o congelamento a gente pode passar tudo que tá na experimental pra unstable por enquanto pra não ferir a política deixa assim QA upload e aí nós vamos fazer o seguinte debencontro pra ficar organizado sempre coloca o que você tá fazendo se for uma ação que vai imperar em vários arquivos você coloca depois do QA upload mas se você vai mexer especificamente dentro de um arquivo somente você coloca o nome dele e o que você tá fazendo lá dentro eu já sei que no debencontro eu posso fazer duas coisas atualizar a política tem que atualizar aqueles arquivos do VCS que inclusive o Lintian falou deles olha aqui VCS file de notcanonical porque conforme tá sendo dito pelo Lintian agora não se usa mais esse modelo aqui que é o git debenhor colabmint o modelo agora é anon scm ele já te dá até aqui como você deve fazer olha o outro aqui que já tá com cgit então já dá até pra gente copiar esses dois Lintians aqui que eles dão uma ajudinha e aí voltando no change log como a gente vai fazer mais de um elemento mais de uma ação eu não vou escrever aqui na frente eu vou dar um enter vou vir pra debaixo do terceiro caractere colocar um if e vou colocar bump standards version to 396 aí você fala assim mas o que eu tenho que escrever dentro de um change log assim eu já sei que eu tenho que escrever tudo o que eu fizer mas quais são as palavras certas pega o change log de outras pessoas e olha pega os meus change logs e vê o que eu escrevi lá dentro e aí você com o tempo vai pegando o linguajar certo e aqui pronto podem notar se a gente vier vamos voltar aqui no na página do do que a a gente tem webstore ele está nessa linha cinza aqui que tem um git ok mais warn aqui e aí se você bota o mouse em cima você vê que ele está falando que a url git dois dois pontos barra 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 git deb org colab mente e tal está em desuso que você tem que utilizar no scm e tudo mais então essa correção já vai influenciar aqui vamos lá ah o dch sempre é feito no diretório do upstream agora que a gente já fez lá o change log e gravamos nós podemos entrar no diretório deb facilita e o que eu vou fazer eu vou passar aqui para 396 eu vou copiar aquelas linhas que que eu copiei lá para cá vou tirar isso aqui porque essa já é a chave do quebra-cabeça e aí esse aqui vai para o git e esse aqui vai para o vcs browser tá bom fizemos duas modificações notem que o compat aqui o deb helper que ele está usando é 7 vamos passar para 9 para passar para 9 tem que mexer em dois lugares aqui e no compat lembram lá vai estar 7 também 9 como eu mexi em dois arquivos tem que colocar no change log aí eu vou botar assim update updated dhlevel to 9 pronto isso faz uma grande diferença porque por exemplo o dh9 ele já faz verificação de hardening coisa que o dh7 não fazia vamos olhar aqui por exemplo como está o hulls aqui ele está fazendo uma operação interessante que é uma de override do dhauto install você lembra que quando a gente dá o de build tem o dhauto configure o dhauto make dhauto install que vai fazer install se você quer mudar alguma dessas ações que são default você escreve assim override underline e o alvo que você quer mudar e coloca aqui o que o alvo quer fazer se você fizer um dhauto install você vai ver que com traço traço você consegue passar para ele um determinado diretório onde você queira instalar alguma coisa isso aqui vai ser passado então lá para o makefile mas vejamos aqui uma situação o upstream ele está está usando um makefile puro não é autotools porque se fosse autotools não precisava passar os lugares de instalação e tudo porque quando você faz de build o roles já passa isso mas como é um makefile externo ele deve estar permitindo a captura de variáveis lá dentro e aí você consegue passar esses comandos para o makefile vamos dar uma olhada se o watch está funcionando é sempre bom deixar o watch funcionando também o watch está apontando aqui ele está fazendo o grepe com uma outra expressão regular não tem problema vamos ver se está funcionando vamos vir aqui fazer um wheel scan olha não posso conectar a der homilinks .org 443 vamos lá nesse site ver o que está acontecendo se o site não existe mais olha tem projetos aqui o env store está aqui vamos entrar aqui no env store vamos ver o env store está aí então o watch não está funcionando mas tem como fazer funcionar aqui você baixa o bz dele e tem assinatura do upstream inclusive ele está dando o asque aqui então vamos usar a técnica do grepe eu acho que já está até esse endereço lá vamos ver se a gente consegue às vezes o site está bloqueando também mas vamos ver se a gente consegue está está diferente está vendo está diferente dá para a gente fazer então dá até para usar essa expressão regular de cima mas eu prefiro fazer assim é o que eu mais gosto aliás desculpe a gente tem que fazer primeiro um ponto asterisco para a gente ver o que tem lá dentro às vezes aquilo ali já mudou e o scan agora tá tá aí os env store todos então vamos pegar ele aqui é ponto barra que ele coloca env store fica assim só que aqui já é grepe então você tem que proteger o ponto tá aqui nós vamos colocar qualquer dígito seguido de qualquer caractere aparecendo pelo menos uma vez tá bz2 vamos ver se funciona funcionou vamos melhorar vou tirar o de cima que não funciona mais aí tá funcionando e antes não tava tá e aí nós temos que então feito isso cddebian efetivamente não estava funcionando a gente viu atualizado atualizado esse aqui não precisa escrever muito que já diz tudo o at atualizado atualizado ele tá bom já daria já daria pra mandar pra mandar pro debian já fez algumas correções você já ajudou o pacote você já ajudou o debian mesmo tendo alguns lintens ainda vamos ver o trabalho de qa não precisa ser perfeito você já conseguiu ajudar em alguma coisa ele deu aqui essa mensagem que aqui tá aqui a upload a gente dá uma olhada no debian botar até menos b aqui no debian change log eu tô fazendo qa upload mas o mantenedor anterior mas quem mexeu anteriormente não fez qa upload então provavelmente esse pacote ficou órfão aqui esse aqui ainda era o mantenedor esse vai ser o primeiro qa upload que foi feito então nós vamos confirmar isso olhando no control ele ainda é o mantenedor por isso que deu erro mesmo eu colocando qa upload deu erro que pra fazer qa upload o pacote tem que estar no time de qa como nós já confirmamos que esse pacote realmente está órfão isso vai aparecer até lá na na página de qa dele tá no pts dele aliás quer ver env store vamos lá no pts dele aí é packages.qa não é packages.debian .debian.org que tem o packages.debian.org e o packages.qa.debian.org e aí nós vamos botar aqui env store ó esse pacote está órfão confirmado confirmado então uma coisa que a gente tem que fazer obrigatoriamente é passar esse pacote para o time de qa o time de qa tem que ser o dono dele o time de qa é justamente esse cara aqui em cima lá em cima esse aqui copiar e aí pacote órfão sempre tem que ser do time de qa então a gente vai fazer assim cd deb change log qa upload logo depois do qa upload obrigatoriamente set qa deb group as maintainer e aí nós vamos pegar o control tirar aqui o maximilian e colocar o time de qa como dono agora sim se você fizer um de build nós não temos mais aquele problema tá nós temos também um problema no copyright o formato o copyright hoje está no formato 1.0 e aqui ele está usando outro formato isso é fácil a gente pega em outro pacote qualquer o formato 1.0 eu vou pegar num pacote meu aqui eu vou fazer o seguinte eu vou pegar a minha página de qa pegar assim qa deb eliberto vai aparecer aqui a minha página de qa ddpo deb eliberto qa tá essa é a minha página vou pegar um pacote aqui o aflib pode ser o primeiro e vou pegar aqui o o copyright dele aliás olha o copyright dele como é tem várias entradas várias exceções vários pacotes com licenças diferentes pessoas diferentes tá e aí essa linha aqui que diz que o formato é 1.0 vou copiar essa linha lembrando que se você colocasse no google ou se fizesse um link a menos i você ia ver a explicação disso aqui tá é porque de tanto mexer a gente já sabe né vamos no copyright olha a primeira linha como tá o correto o correto hoje em dia é assim ó format dois pontos e esse jeito e a gente vai tirar isso aqui isso é uma especificação antiga o formato antigo e vamos salvar e vamos sair the build e aí o que vai acontecer saiu aquela mensagem mas agora nós temos um erro na linha 7 tudo bem você pode fazer o upload assim como eu já falei antes pode mas você pode zerar também os problemas eu vou dar uma zeradinha nesse pacote ele é tão simples eu vou dar uma zeradinha pra vocês verem como é que funciona vamos atrás aqui vamos dar uma olhada no copyright dele como tá ó não tem muitas entradas tá vamos fazer aqui um trabalho em cima do copyright que se você quiser você pode fazer esse trabalho se eu não mexesse no copyright sobe o pacote assim e tudo mais pronto acabou mas como eu vou botar o copyright direitinho na versão mais atual eu vou ter inclusive a oportunidade de botar o meu nome lá dentro porque eu tenho o copyright em cima do empacotamento uma vez que eu tô alterando o pacote então eu vou voltar aqui e vou fazer um dab clean e agora nós vamos fazer aqui aquele agrep pronto vamos fazer o agrep ó veio muito poucas linhas um veio do debem copyright e a outra veio do próprio envstore.c que diz aqui que o copyright é 2009-2010 do Daniel Frais eu acho que é assim que fala a licença é essa daqui agora nós temos que ver se essa licença é livre vamos dar uma olhada aqui o que diz aqui dentro no readme se ele fala alguma coisa sobre licenciamento não não então nós vamos ter que dar uma olhada nessa licença aqui por estar no debem ela deve ser livre mas eu realmente não conheço essa licença então eu vou olhar porque se não for livre tem que abrir um bug grave contra o pacote né mas ela deve ser livre sim ah tá eu já tinha visto essa licença sim é é uma espécie de é licença é public domain né geral ó faça o que você quiser essa é a licença ela é muito permissiva tá e você pode fazer o que quiser com ela é só isso a licença tá aqui o texto dela é do Sam Rosserva que inclusive já foi líder do Debian de novo vamos dar uma olhada no Debian Copyright tá aqui ela direitinha tá vendo igualzinho o que tá lá só que ela tem nome ó eles botaram outro aqui ela tem nome é melhor botar o nome tem outra coisa que tá acontecendo de ruim nessa licença é que nesses espaços aqui tem que ter um ponto isso é obrigatório vamos só confirmar esse e-mail 2009-2010 aqui cloudconnect.org tá vamos trabalhar lá no diretório Debian agora muito fácil corrigir isso aqui deixa eu botar um menos b aqui pra ficar preto tá ah lá 2009-2010 Daniel eu não gosto dessa vírgula depois do ano pode ser assim também já que é um intervalo continuando licença o nome da licença né é justamente a que tá lá no site ou que tá lá no essa daqui né vamos copiar e a licença é essa aí a gente vai fazer o seguinte a gente vai pegar isso aqui e vai copiar aqui pra baixo essa é a melhor forma de fazer pelo menos na minha visão agora a gente bota aqui pra baixo e nesse nesse modelo 1.0 tem o files aqui que é tudo então todos os arquivos são do Daniel Freisel 2009-2010 a licença é essa e aí a gente tira esse texto da licença daqui e os arquivos que estão em Debian então todos os arquivos são dele exceto o que tá em Debian tá que aí tem que ver de quem é o copyright e a licença vai ser a mesma ou o BSD tanto faz mas o problema é o seguinte como o pacote já existia no Debian não é bom você sair mudando a licença original por quê? porque pra mudar a licença o teu trabalho é um trabalho complementar o trabalho de alguém anterior então seria bom você conversar com essa pessoa que já fez o trabalho anterior pra você poder fazer uma mudança de comum acordo tá e aqui vem a licença vamos tirar essa parte daqui de baixo e aí tem que ter um ponto aqui ó obrigatoriamente esse aqui ficaria até aqui embaixo dos termos se você quiser alinhar à esquerda não tem problema tá vou deixar assim do jeito que tá e agora falta ver quem tem copyright sobre o empacotamento isso tá lá no change log se a gente fizer cat pipe e grep podia usar o grep direto o e grep direto mas apesar de ser uma boa prática de programação eu não gosto não prefiro fazer assim a gente vai buscar aqui por e grep arroba que vai pegar os e-mails ou isso aqui porque quando alguma pessoa colabora e não assina o change log você coloca o nome dela entre colchetes e aí você vai ter a participação dele de 2009 a 2010 é ele mesmo em 2015 entrou eu então tá certinho aquela parte lá eu já vou pegar meu nome aqui e aí a gente vai fazer aqui o change log change log não desculpa o copyright o copyright tá e aqui embaixo agora que eu mexi no copyright entra o meu nome ó com 2015 aí sempre alinha os nomes faz as coisas no Debian tem que ficar bonitinhos pra você entender melhor senão fica tudo desalinhado você não consegue ver ano nome deixa tudo direitinho sempre alinhado vamos salvar e vamos sair se a gente rodar um um DeBuild eu lembro que tem um warning final que é fácil de matar ó o warning é esse aqui ó ah parece que tinha o sig era era nesse pacote que tinha assinatura é então a gente pode fazer aquela mesma jogada de assinatura é pra ele a gente só não pode esquecer de uma coisa que eu já tava esquecendo mexeu em alguma coisa atualiza o change log bom aqui eu já vou escrever o seguinte ó é pode ser aqui mesmo usando 1.0 format full updated aqui eu vou estar fora da ordem alfabética porque é mais importante dizer que ele passou por formato 1.0 antes do que que ele foi totalmente atualizado né isso é mais importante bom é a gente pode agora mexer no Debian Watch pra colocar a questão da assinatura aqui no próprio mão scan você pode pegar essa linha da assinatura ah o problema é o seguinte a gente tem que ver se a gente tem a chave dele tá a chave dele então a gente vai ver aqui a assinatura a gente tem que ter a chave do autor então a gente pode fazer o seguinte a gente pode ir lá no já que eu não tô vendo aqui dentro eu acho que a não ser que aquele pacote esse site seja todo dele né mesmo assim eu não tô vendo aqui a chave dele então vamos fazer o seguinte aí outra coisa vamos ver se a a página tá batendo se ela tá certinha antes de tudo pra não esquecer fiz man é mc edit é a página aqui tá batendo a página aqui tá batendo tá certinha lá no lá no copyright também eu esqueci de verificar além do format é legal botar o seguinte upstream name que é o nome que ele deu pro programa lá no site dele né é o mesmo nome e o source aonde tá o programa dele aonde você baixa tem que ser aquela aquele endereço completo lá tá vamos pegar aqui o nome dele daniel friezel e vamos ver se a gente acha a chave dele na internet daniel friezel pgp.surfnet.nl esse é o site que eu mais gosto pra procurar a chave tá tem a chave dele aqui só tem só temos que saber tem mais de uma tem mais de uma o pacote dele é de 2009 2010 o programa também essa chave é de 2011 então provavelmente não é essa chave essa é de 2006 ele tem várias chaves a gente teria que descobrir aqui qual chave tá batendo com a assinatura daquele pacote como é que a gente vai fazer isso a gente vai fazer assim ó a gente vai pra fora da jaula vou até entrar como usuário normal lá no tmp e aqui a gente vai fazer o seguinte a gente vai pegar o pacote dele e salvar o link lá no tmp e salvar a assinatura lá no tmp também é bem fácil vocês vão ver tá agora que a gente salvou nós temos os dois a gente vai fazer o seguinte gpg menos menos verify e a gente bota aqui o ponto ask tá a chave aqui ó essa é a chave dele agora voltamos lá no site e vamos procurar por essa chave aqui tá ela aqui ó é é essa daqui ó clicando nela é essa tá então a gente vai copiar isso aqui lá no pacote dentro do diretório deb nós vamos fazer um diretório upstream vamos entrar nesse diretório e aqui a gente vai criar um arquivo isso tudo tá tá no man e o scan vamos procurar aqui direto aqui o isso aqui ó é que vai fazer a verificação então ele diz aqui ó que vai ser procurado em deb upstream signin key ask a gente vai gerar esse signin key ask aqui quer realmente colar esse monte de caracteres quero tá colado pronto tá aí vamos salvar vamos sair e de novo você indo no man ele te dá até a formulazinha a ser usada ó você vai fazer uma troca do final do arquivo por ask ou pgp ou gpg depende do tipo de assinatura que você vai ter lá nós temos ask né basicamente você vai editar o o arquivo ot e aqui você vai colocar exatamente isso daqui uma regra que vai trocar o fim de linha por ask e aí vamos sair e vamos fazer um will scan pra ver se funcionou aí ele trouxe as versões assinal que o arquivo tá funcionando ele tá usando a chave nós temos que botar isso no change log aqui aqui já vai mudar ó tchau e aí tá tchau 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 Então nós adicionamos uma verificação sobre a assinatura do upstream E atualizamos a linha de busca Vamos salvar e vamos sair Um novo DeBuild para a gente ver se está faltando alguma coisa Lembrando que no trabalho de QA você não precisa zerar os problemas Mas eu resolvi no meio do caminho zerar os problemas Para vocês verem o que estava acontecendo Para vocês verem o que pode ser feito Aqui ele está falando que não há total hardening Isso quer dizer o seguinte Está faltando alguma flag, cflags, ldflags Ser colocada junto com o make Para fazer uma compilação colocando as opções de hardening Como é que você descobre isso? Com o BLHC puro, sem o menos menos all Então o BLHC Ponto, ponto, barra Vamos lá no Envestor 2.1 Traço 2 A MD64 Build Esse BLHC Sem o menos menos all Ele tem que vir Sem nenhum erro Se ele estiver trazendo erro É sinal de que está faltando algum componente mínimo Do mínimo hardening possível E aí que gera esse warning de lint Então o nosso problema é que está faltando cpp flags Vamos dar uma olhada como é que está o makefile do upstream Olha, o makefiles tem o cflags E na hora dele compilar Ele usa cflags e usa ldflags Mas não usa cpp flags Está faltando colocar aqui o cpp flags Então para isso a gente vai ter que fazer um patch Se a gente fizer um lsdeb Vamos ver que lá dentro não tem nenhum patch Não tem nenhum diretório patch Vamos fazer um debclean Para dar uma limpeza A gente trabalha a linha Qt new Add Hardening Ok Qt Add Makefile Makefile estático dele Agora vamos lá no makefile Vamos aqui colocar o cpp flags Salvar e sair Antes de tudo Antes de continuar Você pode achar mais explicações sobre essa parte de hardening Aqui ó Wiki.debian .org Barra hardening Com H maiúsculo Aqui vai trazer toda a explicação sobre como funciona A parte de hardening Voltando lá Nós vamos fazer um Qt refresh Para atualizar Gerar lá o hardening E agora a gente tem que fazer o cabeçalho Aliás o cabeçalho pode ser feito antes do refresh Não tem problema Não tem ordem certa para isso Description Aliás adiciona não Porque já tinha Improve DCC Hardening Auto Last update Last update Isso foi legal Isso foi legal Para ensinar aí Para vocês Eu já fiz até um trabalho de QA Que é útil né Para quem usa o pacote Qtpop-A E Debian ChangeLog Como ainda não existe Nem o diretor Patches Eu vou colocar aqui Fora da ordem alfabética Porque os outros Que estão antes São muito mais importantes Pronto Vejam que o ChangeLog Ele tem que ser de fácil compreensão E organizado Por favor Não façam ChangeLog De qualquer jeito Escrevendo de qualquer jeito Assim Tudo minúsculo Tudo embaralhado Tudo sem sentido O ChangeLog Tem que ser entendido Por quem vê o pacote Tá Vamos fazer um DeBuild Para ver se funcionou Ó Sumiu a mensagem de Lint Agora Nós podemos ver De novo Ó O BLHC Não pode mostrar nada agora Agora Isso é o básico do Harden O Full Harden É com menos menos All Que é uma das verificações obrigatórias Olha Ainda tem melhorias Para o CFLAGS E para o LDFLAGS Para fazer isso A gente coloca Aquela linha né Que vai ter até aqui mesmo Dizendo que A gente É Que é um Harden Em total Que é essa daqui ó Então foi daqui Que eu tirei A ideia dessa linha A gente coloca No Rolls Aqui ó Tá DeBuild de novo Ok Vamos no BLHC All Zero Vocês estão vendo Como a gente pode Melhorar um pacote Como tem jeito De fazer umas coisas Bem perfeitas No Debian As vezes o pacote Não dá nem um Lint Nem nada Mas tem mesmo assim Como você melhorar Tá E agora gente Vamos lá Para as verificações Finais Primeiro Já executamos DeBuild várias vezes Já fizemos o BLHC Já fizemos o Uscan Vamos fazer Spell no ChangeLog E no Control Até porque eu escrevi Bastante lá no ChangeLog Vamos dar um DebtClean aqui Não Vamos não Porque a gente vai usar O que foi feito Nas checagens Spell ChangeLog Pipe Sort Menos 1 Tá Tem aqui o Site dele DH Envistore Obstrain Tá errado Vamos ver Se a gente Se não fui eu Que escrevi Ó Foi Foi aqui A versão anterior Dele mesmo Tá Vamos fazer No Control Agora Porque as vezes Tem alguma coisa lá A gente já Corrige Nada demais Vamos só Por curiosidade Dar uma Olhada No Control Dele O que que está Na descrição Curta e longa Tá Ok Parece Razoável Depois eu Vou ter que Atualizar Aqui O Git Lá no Debian Mas isso aqui Já é outra História Essa parte Vai ficar Fora Dessas Nossas Videoaulas Isso aí Cada um Aprende como Fazer no GitHub Hub Depois no Debian Tem também Lá no Wiki Como é que Faz E Nossa próxima Verificação É o Tree na Estrutura Estrutura Final Por isso que eu não quis Fazer um Debian 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 Vejam que ele Fornece Dois Executáveis Duas Manpage Tem Exemplos Seguindo Expecionar Cada arquivo Do diretório Debian Bom, agora a gente faz o debclean Opa, eu não saí Debclean Voltamos e vamos lá ChangeLog Tá ok Compat Tá ok Control Tá ok Copyright Tá ok Ah, tem um arquivo examples Que ele pode ser utilizado Para instalar exemplos Que estejam lá no upstream Então ele foi lá no upstream nesse diretório E instalou Esses exemplos CR share doc, nome do pacote Examples Tá Como se faz isso? É porque isso aí É um arquivo que quando você cria Ele atua no dh Install examples Você pode ver aqui dh Mandh Install examples E ele vai te dizer Que você pode usar o arquivo Debian Nome do pacote O nome do pacote não é obrigatório Ponto Exemplos Você pode usar direto Debian Exemplos Ele só vai ser obrigatório em binários múltiplos Que aí você tem que botar o nome do binário aqui E aí ele diz Que tudo que você colocar aqui dentro Vai ser instalado no sr share doc Nome do pacote Exemplos Então ele só botou o nome Do arquivo Que ele queria Que fosse instalado Então esse arquivo Que está lá no upstream Terminou sendo instalado No examples Pets É o patch que eu fiz agora Roles Está ok Upstream Já sabemos o que tem lá Ah no source Só vai ter o format O watch Está ok também Tudo bem Bom Agora chegou a hora Do call builder Vamos ver se Ele está Construindo direitinho Então aqui fora Nós vamos fazer um call builder Na jaula seed Que há Nosso env store 2.1 Traço 2 MD64 Ai desculpa Traço 2.dsc Vamos ver se ele constrói Sem problemas Tá Construiu Nenhum problema Ok Verificar o ponto changes No final Particularmente esse arquivo Vou aproveitar E vou fazer o upload dele E o changes Tem que estar apontando Para Para experimental Porque ainda estamos Em época de congelamento Está aqui LT mostra os arquivos Em ordem de modificação Então está aqui o traço 2 Nós vamos fazer aqui Um catch dele E Está aqui Está indo para experimental Está na versão certa Está aqui o O change log dele Tá Eu tinha que ter feito isso Antes do call builder Eu não sei porque Eu troquei a ordem Ai se o pacote existir No Debian Buscar por problemas No PTS E verificar Aqui está verificar Desculpem Agora que eu vi Verificar a construção Nas diversas arquiteturas Tá Corrigido aqui o verificar Agora é verificar Bom Vamos lá no PTS Acho que eu já tinha o PTS Acho que já tinha o PTS Dele por aqui Vamos fechando Que já tem muita coisa aberta Está aqui Então ele fala aqui Tem 6 warnings de lint Já tiramos Tem um warning na checagem De construção Que aqui Estava faltando Cpp flags Está vendo E Isso aqui não estava aparecendo Agora já aparece Se tivesse ainda esse problema O BLHC Ia mostrar para a gente Aqui A Debian Polis Tem que ser atualizada Já fizemos Não tem bugs Não tem bug no Ubuntu E se a gente Dar uma olhada Nos logs de construção Ele constrói Em todas as arquiteturas Vamos ver lá na Experimental Porque a última versão Estava na Experimental Olha A última vez que foi feito A construção desse pacote No Debian Foi há 1230 dias Muito tempo Esse pacote Não é carregado no Debian E agora Ele está todo atualizado Vocês veem Ah não Tem há 180 dias Aqui no ARM64 Alguém forçou Ele devia estar Dando algum problema Ah É Possivelmente Mas vocês vejam Que É uma ajuda tremenda Para um pacote desse Porque a gente Agora tem ele Totalmente atualizado Então Nesse momento Resta-nos fazer Deput Do Changes Agora eu particularmente Tem uma mania Eu não gosto Eu não gosto de fazer Deput direto No dia não Eu faço assim Deput O upload O upload Com um dia De atraso Ele vai dizer Aqui Exatamente o seguinte Que o upload Vai para o delay De um dia Isso Quer dizer Que Só daqui a 24 horas Ou seja Amanhã Exatamente Nesse horário É que o pacote Vai entrar no Debian Ele vai subir Para o Debian Vai ficar armazenado Lá E amanhã Nesse horário Ele entra Até lá Eu posso fazer o seguinte Eu posso fazer um Deput Cancel Menos F Então Eu cancelo O upload Desse pacote Por que isso? Eu tenho essa mania Porque até amanhã Geralmente ali na hora Que eu estou tomando banho Eu fico pensando no pacote Eu descubro um erro Muitas vezes isso acontece Putz Eu podia ter feito tal coisa No pacote Então dá tempo de cancelar E fazer o upload de novo Mas efetivamente Ele está lá no Debian Ele vai entrar Numa fila Que se chama Delayed Atrasada Deixa eu ver Se eu acho fácil aqui Se vocês forem no site ftp.master.debian.org Vocês vão ver Justamente Ué Botei no buscar Vocês vão ver justamente O site Que cuida Das pessoas Que cuidam Da entrada De pacotes No Debian Pela primeira vez A primeira vez Que um pacote Entra no Debian Eu vou falar isso Em uma aula futura Ele é inspecionado Manualmente Esse pessoal aqui Que trabalha nisso E aqui vocês conseguem ver Os pacotes Que estão atrasados Tem uma lista aqui E daqui a pouco O pacote Vai aparecer aqui Tá Bom Terminamos Mais uma etapa Dessa aula Ainda tem outras etapas Agora Com a falha No pacote anterior Eu estava pensando Nisso Enquanto eu Fazer esse pacote Vamos lá Que eu tenho Uma dívida Aqui com vocês CD PKG JP2A Tá Vamos entrar No JP2A E vamos construir Tem uma falhazinha Aqui Deixa ele construir Vai ser lá No JP2A Traço DOC Eu até alertei Que eu ia falar Sobre isso Depois E terminou Tentando prestar atenção No que eu estou explicando Eu esqueci de olhar Determinados detalhes Olha aqui Tem um warning Aqui do GenControl Dizendo Que no JP2A Traço DOC Tem uma substituição Desconhecida Shattered Libs Depends Por que? Porque lá O pacote Não está compilando Nada em C Então não vai usar Essa library nunca Então para não ficar Sujo Lixo É bom a gente ir lá Tirar A gente faz assim Debian Control E a gente vem aqui No DOC No pacote DOC E tira Esse elemento aqui Pronto Era isso Se a gente fizer um Debuild de novo Isso não Essa mensagem Não será mais mostrada Está aqui Limpo Uma dívida Que eu acabei De sanar Com vocês Um comentário Importante Antes que eu esqueça É que O seu trabalho No DEB É muito importante Lembre-se que Tem outras distribuições Como Ubuntu Linux Mint O Kali Que vão pegar O trabalho que você fez Então na verdade Se você faz Alguma coisa errada Aqui Até mesmo Por negligência Às vezes pode ser Sem querer Mas por negligência Quem sabe Isso vai repercutir Muito Isso vai Não só repercutir Para os usuários Debian Mas vai estourar Também lá nas mãos Dos usuários Ubuntu Linux Mint Bom Agora que a gente Viu o trabalho De QA Tem também O NoMantainerUpload Esse É Mais simples Eu só vou fazer O iniciozinho Da demonstração Que seria o seguinte Digamos que Você tenha Um pacote qualquer Que não seja seu Mas está com algum Pequeno problema E você vai fazer A correção Eu vou baixar Um pacote Aqui qualquer Vou até lá Para o TMP Tá E vou fazer Aqui um APTGET Source Que seja O LESS Por exemplo Não que ele tenha Problema Eu só estou usando Como exemplo Se você entrar No LESS E fizer um DCH-I Como você Não é O O Mantenedor Do pacote Vai aparecer Logo aqui Em cima Na hora NoMantainerUpload E aí Você vai fazer O chamado NMU Com isso Você vai poder Corrigir Algum pequeno Problema Que está impedindo O pacote De funcionar Por algum motivo Para se fazer Um NoMantainerUpload Você tem que olhar Como é que se faz Isso Lá no Manual de referência Do Debian Para lembrarmos Ele está No Debian.org Barra Devel E aí Você vem Aqui embaixo Política Debian Referência Dos Desenvolvedores E aí Você vai Procurar Por NMU NoMantainerUpload E aqui Ele vai te dar Todas as regrinhas Do NoMantainerUpload O que você Deve fazer E etc E muito importante Isso aqui Você só faz Um NMU Para corrigir Problemas graves E você corrige Só aquele problema Você não fica Embelezando o pacote Mexendo em outras coisas Então Correções Cosméticas E trocar O estilo do pacote E coisas desse tipo É desencorajado Para NMU Então é bom ler Toda essa parte De NMU Para entender Como fazer E como funciona Mas basicamente É isso Você faz O DCH Menos I Ele já vai abrir Como NMU Você vai lá E faz a correção Às vezes a sua correção É um sinal de menos Uma linha comentada Alguma coisa assim E o pacote passa a funcionar E pronto Aí Outra coisa É que Quando você faz Um NMU A versão Do upstream Continua a mesma A versão De revisão Muda Apenas Uma casa decimal Continua sendo 3 Por exemplo Nesse caso Mas vai para Ponto 1 Porque quem faz O traço 4 É o mantenedor Tá Você que não é mantenedor Faz o ponto 1 E É normal Que A gente mande Um aviso De alguma forma Pelo sistema de bugs É o melhor jeito Ou para o Para o próprio Mantenedor Mas geralmente Um NMU Corrige um bug Grave Que já foi aberto E você manda para lá Dizendo Olha Foi feito um NMU Para corrigir esse bug Que vai corrigir esse bug E Você não faz o upload Direto do pacote Você faz Para Daquele mesmo jeito Que eu acabei de fazer o upload Com atraso O ideal É você fazer 7 a 10 dias de atraso Se não for um bug Muito grave Falha de segurança Para dar tempo Do mantenedor reagir Se for o caso Ele cancelar o upload Porque ele tem uma razão Muito forte para isso Não Eu estou fazendo agora Um upload De um pacote completo Que eu estava fazendo agora Mesmo Que vai corrigir essa falha Ou não Isso vai gerar outra falha Do jeito que você fez Que é assim Assim Assado Então a gente tem que dar O direito de resposta O tempo de reação Para o mantenedor Isso é uma regra do NMU Então a gente sempre faz O upload atrasado 7 a 10 dias É o ideal Você pode fazer Um atraso De até 15 dias Quando a falha É mais grave Aí você faz Para 2 dias Alguma coisa assim Ou quando o pacote Está abandonado Mas ainda tem um mantenedor Você está mandando e-mail Para ele E não responde Tudo Bom Nesse caso Ainda é bom fazer De 7 a 10 dias Mas É um caso todo especial Que você pode fazer Direto O upload Então isso daí É o O NMU Backports Backports É quando você Pega o seu pacote Que já está No testing E submete ao backports Então se você não sabe O que é backports Procura no Google Debian backports Mas é uma forma De você Permitir que um usuário Do stable Use alguma coisa Que está No testing Como é que você faz Backports? Você entra Numa jaula Stable Tem que ser stable Eu vou demonstrar Aqui na seed Mesmo Porque é muito simples Também o que eu vou falar Mas você entra Na jaula Joula stable Faz Uma busca Pode ser um Dget Do pacote Que está lá Na testing Tá Vamos usar O próprio JP2A Para eu demonstrar Isso daqui E aí dentro Do seu stable Ou de uma jaula stable Pode ser direto No stable também Você faz a compilação Desse pacote E faz o upload Para o Debian Tá Qual a vantagem disso? A vantagem é que o pacote Não é estável Ele vem do teste Mas ele vai usar Todo o ambiente Todas as dependências Que estão no teste Então o impacto Para quem quer usar Um pacote novo Que ainda não existe Ou uma versão nova Que não existe no stable É mínimo Tudo bem O pacote dele Já não está Tão Esse pacote Já não está tão stable Mas ele É melhor Do que um vindo Do unstable Do testing Que vai mudar Todas as libraries Essa coisa toda Aqui é só Você fazer um DCH Menos Menos BPO E aí você Vai ter aqui Uma entrada Especial Que diz Que a versão Que está lá Tem que estar No testing Ele está No unstable Mas quando passa Para o testing No change log Continua sendo Unstable O que está escrito Porque afinal Ele entrou No unstable E aí ele bota Aqui BPO8 Mais 1 Que é a primeira Revisão Para o BPO8 Que é o backports 8 JS backports Rebuild for JS backports Em princípio Você não deve mudar Nada no pacote Somente Fazer isso aqui Tá E fazer O debuild Dentro do stable Mais nada Para todos os efeitos Tem lá no wiki também A página do backports E você pode ler mais Sobre backports lá Mas é assim Que você faz Um backports Essa compilação Só lembrando Seria no stable Esse erro que deu É porque a gente Não está no stable Pacotes dfsg Um pacote traço dfsg É um pacote Que contém O código do upstream Ele contém Algum arquivo lá dentro Que não é livre Exemplo Um pdf Mas se você tirar Esse arquivo O programa Continua funcionando Então O que você vai fazer Você vai fazer o seguinte Você vai Vir No diretório Do upstream Eu vou Fazer uma simulação Com o jp2a De novo aqui Vou fazer um debclean Tá E Você vai vir aqui No diretório Vai remover O arquivo Que tem problema Tá aqui o O readme Por exemplo É Digamos que ele seja Um arquivo Que não Que tem lá dentro Dizendo Este arquivo readme Está sobre Uma licença comercial Somente esse arquivo Vamos remover Tá Aí Você vai ter que gerar Nisso ainda não existiria O diretório Debra Nisso você vai ter que gerar Um Você vai ter que Na verdade Renomear O diretório O diretório vai ser Renomeado De jp2a 106 Para jp2a 106 Traço DFSG Isso indica Que alguma coisa Foi tirada Lá de dentro Dele E agora Nesse DFSG Você vai gerar Também Um novo Tarball Lembrando que ainda Não existiria o diretório Deben lá dentro Você vai gerar Um novo Tarball Então vai ser JP2a 106 DFSG .tar .gz E a partir disso Você vai fazer Toda a Debenização E dentro do Diretório Debian Você vai criar Então um arquivo Lá dentro do Diretório Debian É chamado Readme .source Na verdade Quando você fizer A Debenização Ele já vai existir E nesse Readme .source Você escreve Dentro dele Que foi retirado Do arquivo Readme Por esse 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 motivo Então esse pacote O que contrariava A norma De software Livre Foi retirado De dentro Dele E agora Ele pode ser Empacotado No Deben Antes Não poderia Bom É Como Casos Diversos Eu Vou Falar Apenas De Uma Situação Que pode Acontecer Que é A situação De Mudanças No Código Do upstream Que você Tem que Tomar Cuidados Com isso São Códigos Que Apresentam Por culpa Do upstream Ou A geração De arquivos Extras Que não São limpos Num Debuild Ou A mudança De algum Conteúdo Que não Deveria Acontecer Para Demonstrar Isso Eu vou Usar Um Programa Que eu tenho Para Experimentações Que ele Está No GitHub É Só Vocês Irem No GitHub Heriberto Mota E É O Hello Galaxy Eu vou Pegar A primeira Release Dele Apenas Esse Targz Aqui Copiar Link E Vou Gerar Aqui Um PKG Hello Galaxy MKDIR Vou Entrar Nele E Vou Fazer Um W Get Do Código Notem Que ele Colocou Como Nome Do Código V01 Se a Gente Fizer Um Tar Menos XVF Em cima Do V01 Nós Teremos O Hello Galaxy 01 Então Aqui Ele Ficou Certo Entrando No Hello Galaxy 01 Está Aqui É Um Código Muito Simples A Licença Dele Está Como Uma BSD De Duas Cláusulas Se a Gente Fizer Um License Check Pode Ser Está Aí BSD De Duas Cláusulas Está No Código C Também Está Aqui Está Um B Aqui Que Melhora Está Aqui E Podemos Fazer Também Um EGREP Buscando Public Domain Copyright Vocês vão ver Que aparecem Os mesmos Arquivos Então Nós podemos Fazer a Debenização DH Make Menos F Ponto Ponto Barra V 01 Menos C BSD Menos C BSD Binário Simples Vejam Que Do próprio Nome Do Diretório Ele Tira Aqui O nome E a Versão Licença BSD Enter E lá E lá Fora Ele Criou O Origtar GZ Com O nome Correto Debi Helper Facilita Muito A Nossa Vida Tá Vamos No Diretório Debian Mesmo Mesmo As Operações Vamos Criar O Hello Galaxy Lá No TMP Para Mandarmos Para lá Os Arquivos Que Nós Em Princípio Não Vamos Usar O Meu Objetivo Nesse Pacote É Só Mostrar Um Problema Específico Eu Não Devo Chegar Ao Final Perfeito Dele Fica Como Exercício Individual Cada Um Chegar Ao Final Pronto Em Princípio É Isso Que A Utilizar No Hello Galaxy Vamos Dar Uma Olhada Aqui No Change Log Tá Vou Eliminar Um Linchan Final Colocando Um Número Aqui Para Não Termos Warning Demais Vou Dar Uma Passada Bem Rápida Aqui Vou Botar Na Misc Miscelâneo Homepage Para Evitar Outro Linchan Não Vou Chegar A Perfeição Mas Quanto Menos Linchan Melhor Porque A Gente Não Fica Vendo Erros Demais Mascarando Os Erros Que Realmente Vão Interessar Vou Opa 2013 Só que É outro Heriberto Não é esse Que está Empacotando É o Heriberto .pro.br Nós Temos Uma BSD De Duas Cláusulas Apenas A Diferença Da BSD De Duas Cláusulas É que Não Tem Essa Última Aqui Tá E Vamos Tirar Essa Parte De Baixo Aqui Também Ok Vamos Dar Uma Olhada No Rolls Vamos Tirar O Lixo Aqui Se Quiser Deixar Pode Deixar Só Lembra De Botar Export Aqui Na Frente Para Caso De Use Vamos Tirar Aqui Essa Aqui Fica Por Enquanto Está Aqui Isso Aqui Sai Isso Aqui Sai Ah Olhando Lá No Upstream Não É Auto Tools No Source Não Tem O Que Mexer É O Format E Se A Gente For Olhar O Watch É Melhor Fazer Um Do Zero Agora Realmente É Melhor Fazer Um Do Zero RM Watch MC Edit Watch Version Igual A 3 E A Gente Vai Pegar Agora Aqui No GitHub A 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 Pegar O Que Nos Interessa Que É O Tar GZ Tá Aqui Copiar A 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 V É É Bom Colocar Ele Sempre Como Um Elemento Que Pode Desaparecer Numa Versão Futura Tem Muito Up String Tiro E o Scam Para A A ver o que acontece, estão aí as três versões, ok, e agora vamos dar um the build para ver a construção, vai ter erro ainda que tem Lintian, o pacote ainda tem umas deficiências lá no control, vocês podem ver que nós temos aqui problema de descrição, etc. Se a gente der uma olhada no tree Debian, vai ter lá o Hello Galaxy, mas ele está vazio, por quê? Porque o upstream, o upstream, ele está instalando, aliás ele não está instalando, ele só está construindo, não tem um alvo install aqui no makefile, então na verdade, se a gente der uma olhada, o Hello Galaxy está aqui, falta só instalar, o que a gente vai fazer? Lá no Debian, a gente cria um install ou hellogalax.install, tanto faz, mas como é binário único, pode ser só install, e a gente manda pegar esse Hello Galaxy que está no upstream e colocar em usrbin. Então vai ficar assim, Hello Galaxy, se eu não disse onde vai colocar, ele vai colocar na raiz, porque está lá na raiz do upstream, então a gente vai botar em usrbin. Debuild de novo, e aqui temos um problema, parou. Por que parou? Agora tem que vir lendo com calma. E era esse o problema que eu queria chamar a atenção. Olha aqui, bem aqui ele está falando que foram detectadas alterações locais, os arquivos modificados são Hello e Test. O que se faz nesse momento? Bom, a gente tem que descobrir quais são as alterações que ocorreram. Então a gente vai fazer o seguinte, primeiro, a gente vai ver como são esse Hello e Test originalmente no upstream. A gente vai fazer assim, vamos sair daqui, estamos aqui, mkdir1 cd1. Vamos descompactar o tarball do upstream, tanto faz ser o v1 quanto o Hello Galaxy orig, que é a mesma coisa. E o nosso problema foi justamente em cima dos arquivos Hello e Test que estão lá na raiz do upstream. Vamos entrar aqui no diretório descompactado e vamos ver o tal do Hello e do Test. Test está aqui, Hello não existe. Então o problema é que o makefile do upstream, isso é clássico, acontece muito, na hora de fazer o clean, faz um clean do Hello Galaxy, mas não faz um clean do arquivo Hello. A gente tem que fazer esse clean então. Quanto ao teste, bom, o teste que nós temos, vamos fazer aqui um MD5, checar o hash, do um Hello Galaxy test, deu esse MD5. Agora vamos fazer um MD5 do Hello Galaxy test, deu diferente. Então os arquivos são diferentes. Esse arquivo do upstream foi modificado. Vamos ver se visualmente a gente consegue ver a modificação, apesar disso não ser tão importante, vamos ver se a gente consegue ver a modificação. Ó, tem uma data, 2 de 10 de 2013. E se a gente olhar no Hello Galaxy, no upstream, está a data de hoje. Então ele grava a data de hoje dentro do arquivo teste. Então duas coisas que a gente tem que fazer. Primeiro, a gente tem que remover o arquivo Hello na hora da limpeza e ignorar as alterações que o upstream faça no arquivo teste. A não ser que essas alterações sejam de suma importância para a reconstrução do pacote. Mas se a gente ignorar e o pacote reconstruir, aí não tem problema. Bom, vamos lá então. Vamos entrar no Hello Galaxy. E dentro do diretório Debian, nós vamos criar um arquivo chamado clean. E aqui a gente vai escrever hello. E aí o man dhclean vai agir nisso daqui, ó. Porque o man dhclean diz que se você tem um arquivo clean, ele vai remover todos os arquivos que estão listados dentro dele. Uma outra forma de fazer seria fazer um patch aqui no makefile do upstream e nesse rm colocar também o arquivo hello. Mas aqui a gente economiza um patch, né, que é trabalhoso e tudo mais. Se eu fizer um debuild agora, vocês vão ver que eu continuo tendo um problema, mas agora é só no teste. E eu tenho que dizer que devem ser ignoradas então as alterações nesse arquivo teste, tá. Como é que eu faço isso? Eu faço lá no Debian, não tem aquele diretório source, lá dentro eu escrevo options. Eu posso, vou criar um arquivo de opções. Isso tem lá no guia, tá. E aí eu vou escrever exatamente o seguinte aqui dentro. Extended, extend, desculpa. Diff, ignore, igual. Aí uma expressão regular que vai pegar aquele arquivo teste, que vai ser exatamente assim. Início de linha, que é lá no diretório do upstream, logo no iniciozinho dele, se a gente fizer um find, que que vai dar? Teste, é um arquivo. Então só o nome dele, teste, início de linha, fim de linha, tá. Salvamos e saímos. Existem exemplos mais complexos, vocês podem procurar isso na internet. mas efetivamente, se a gente fizer um de build aqui, agora ele vai construir. E vai gerar um problema novo, que como a gente instalou o arquivo executável lá dentro, ele não tem manpage. O upstream mesmo não forneceu manpage. E aí vocês podem ver aqui que tem um binário sem manpage. Vocês vão ter que fazer uma manpage pra esse comando. Vocês vão ter que descobrir como é que ele funciona e gerar uma manpage. Eu já falei em aulas passadas, você usa o txttumam. Leia o manual online do txttumam, que vocês vão entender isso facilmente. E aí você constrói uma manpage e coloca essa manpage dentro do pacote também. Essa manpage que você vai construir, tudo que você fizer extra fica aqui dentro do diretório Debian, tá. Eu já dei até uma demonstração rápida disso, acho que na primeira aula. E aí essa manpage que você fizer aqui dentro do diretório Debian, você manda instalar. Pode ser com o arquivo manpages, que vai rodar no dhinstallmanpages, ou com o próprio arquivo install, que ele vai entender isso daqui. Se for o install, só como exemplo, você vai fazer isso aqui ó. Debian, barra, hello galaxy.1. E aí você vai dizer que você quer que coloque em usr sharemanman. Se você utilizar o arquivo manpages, basta escrever isso aqui. Debian, hello galaxy.1. Ele vai dentro do Debian, do diretório Debian, procurar o hello galaxy.1, e vai criar o diretório de manpage sozinho. Ele sabe fazer isso. Debuild, de novo. Aqui é que ficou patente a importância de fazer o debuild duas vezes seguidas, né. para ver se o pacote constrói, se não tem nenhum problema. Então, esse problema específico era o que eu queria ter mostrado aqui. Tá ok? Só um outro problema, só para citar, o hardening tem que ser aplicado. Se você fizer um blhc lá no hello galaxy, 01-1, no build, vocês vão ver que tá faltando cflags e ldflags. Porque aqui no diretório do upstream, no makefile, ele na hora de fazer o gcc, ele não usa nenhuma flag aqui, ó. Então, você vai ter que colocar aqui na frente, isso aqui ó, via patch, né. ldflags e os cflags. Também pode ser que o upstream tivesse mascarando um cflags, assim ó, cflags igual a um blá blá aqui, por exemplo. O que que vai acontecer? Tudo que vier do hollers em termos de flag, de hardening, vai ser trocado por isso aqui. Como é que você faz para manter isso aqui e aproveitar o que vem do hollers? Você faz isso aqui ó. Com isso, o que é do upstream vai continuar existindo e o que vem do hardening vai ser adicionado. Eu não vou fazer todas essas demonstrações porque esse vídeo já ficou bem longo e fica bem cansativo. Se eu falar os problemas pontuais, eu não vou ter que fazer um novo empacotamento de uma coisa diferente só para mostrar isso. Para terminar, vocês vejam que se fizer aí o scan, menos menos download... Lembra que a versão que tem lá a mais atual é v03? Vamos ver como é que vai acontecer aqui. Olha lá, ele achou a v03, tá vendo? Ok. E aí, olha o nome que ele dá depois do download. Ele sozinho renomeia para você. E você já vai ter o origtar gz da 03 aqui. Muito bem, gente. Então, nessa aula eu mostrei várias nuances do empacotamento e vamos então até a próxima aula.